Olá pessoal, como estão vocês hoje? Olha, bem, este homem é uma pontualidade britânica mesmo. Pontualidade britânica, não consigo agora. Meu caro, oi. Olá, e não está o meu master? Tudo bem? Está tudo bem, boa noite. Deixa-me, peraí, dá-me só um segundo a ver se eu te consigo pôr aqui, falar por favor. Estou. Ok, agora estou bem bem. Perfeito, perfeito, perfeito. O master, porque o master é ótimo, porque não é... Como é que eu estou a dizer? É uma forma de elogiar sem ser... Exacerbável. É porque se tu dizes assim, eu não sei quem é amigo, estás de alguma forma a gastar um termo que há amigos e há pessoas que tu conheces. O facto de tu conheces e não seres amigo, não quer dizer que não aprecies a pessoa. E eu acho que de alguma forma... Eu gosto de usar o termo master para as pessoas que de alguma forma gosto delas, mas não sou amigo, próximo, estás a ver? O que eu acabaste de dizer a toda a gente é que nós não somos amigos. Obrigadinho. Mas é um facto, é um facto. Eu dei-me ao trabalho. É verdade, é um facto. É um facto. E porquê? Eu não... Temos que abraçar isso. Porquê? 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 Inventar uma coisa que não é? Nós conhecemos e não conhecemos a vida. Há uma coisa fundamental. É tipo o name drop. Quando tu começas a dizer, ah, eu conheço este, conheço aquele. Essa é-me fixe. Se tu deixasses passar a coisa do, ah, eu sou amigo do Diogo Morgas... Ah, eu vou deixar, eu vou deixar passar. Somos muito amigos. Somos muito amigos, master. Somos muito amigos, master. Não, eu gostei dessa do master porque me fez lembrar o Diogo Morgas com o... O Diogo Morgas, o Nicolau Brainer com o querido. Ele é que chamava toda a gente de querido. E, pá, ele era muito a porreirinho. E eu lembrei-me dessa cena. Nada a ver, mas... Olha como é que estás. Como é que estás? Não, eu não chamo toda a gente de master. Atenção. Mas estou fixe, estou fixe. Estou fixe. Estou porreiro, pá. Dentro desta sensação estranha que se vai vivendo agora de... Esta coisa da falsa... Parece que... Não é falsa. Aparentemente está tudo lentamente a voltar ao normal, não é? Eu digo que é falso porque se nós abrimos os estados jornais e ouvirmos com atenção... Eu acho que as pessoas, se todas elas tiverem a ideia de que está tudo bem e que voltou e que de alguma forma estamos a voltar à normalidade, a normalidade não volta. Ela regreda. Ela anda para trás e numa segunda vaga. E, portanto, este calor é um calor que é melandro, porque ele está a mascarar uma coisa que, pá, que se nós não tivermos atenção pode não correr bem. Portanto, quando me perguntam como é que eu estou, eu estou apreensivo, porque por um lado estou bem, infelizmente estou protegido e tenho as medidas, consegui tomar as medidas necessárias para garantir que, pelo menos quem está comigo e as pessoas que me são próximas estão protegidas dentro do que é possível, está protegido. Mas eu estou a sentir agora uma falsa sensação de voltar ao normal, sabes, as pessoas estão indo aos restaurantes e é tipo, bom, vamos lá, então voltar ao normal. E está certo, é preciso isso, acho que é preciso, faz falta, mas não nos vamos iludir, isto ainda estamos aqui a pisar ovos, ainda estamos aqui sensíveis. Portanto, é só isso. Perguntando-me como estou, estou neste sentimento, sabes? É verdade, eu compreendo, eu compreendo porque eu ainda há pouco estava a falar isso com alguém que as pessoas, eu acho que desprenderam um bocadinho, a malta, quer dizer, eu acho que as pessoas devem sair como tu disseste e com responsabilidade, com máscaras, tentar usar luvas, se bem que as luvas é um bocadinho mais complicado e mesmo as luvas, se pensarmos bem, não faz assim tanto sentido porque se levas a luva suja à cara é a mesma coisa. Portanto, é evitar mexer na cara, é a história das máscaras, mas tu tens razão, estás coberto com razão, aliás, eu acho que a malta anda a facilitar um pouco. Eu vejo já imensa gente a pôr fotografias na praia e pronto, olha, já ardemos a tal segunda vaga. E não é ser um vaticidista do mal, é verdade, a doença não desapareceu. E ainda por cima, este sacana deste bicho tem a particularidade, a não ser que os estudos estejam errados, tem a particularidade dele não ser, ao contrário de uma normal gripe ou constipação, ou uma daquelas viroses da época, este, ao que parece, resiste ao calor. Portanto, aquela sensação que se tem de que agora com o verão vai a mainar, não é verdade. E, portanto, depois do verão passar, uma pessoa que tenha uma constipação normal vai ao hospital, se calhar vai ao hospital sem coronavírus e volta de lá. Bom, mas eu não quero estar aqui com pessimismo, só porque quando me perguntaste como é que eu estou, a verdade é que me apanhaste aqui neste sentimento, ainda para mais depois desta, geralmente, esta hora depois de ver os notícias e não sei o quê, pá, fica ali, fica aqui nesta coisa, olho para os meus filhos e fico, graças, como é que isto vai ser, bom, há de ser o que, vai correr bem, vai correr bem. Ainda bem que tens a hipótese de te ir resguardando e é o conselho que faças, pelo menos, o máximo, o máximo das tuas capacidades e o conseguires, porque eu sei que às vezes é difícil, ainda por cima, uma pessoa como tu que tem uma vida super ativa, montes de projetos, aliás, até uma coisa que podemos começar já a falar, porque eu estava-te a ver na TVI ainda agora. Foi? Tu estavas a falar? Sim. Numa reportagem estava, também foi a Beatriz Batarda, apareceu o Marco Martins, estamos a dizer que, por causa do lançamento do Irregular, o Irregular que é uma produção da SLX, passamos já, a SLX que é a tua produtora, depois já falamos um pouco mais disso mais à frente, mas é a SLX. Tínhamos o filme, não tínhamos o filme a sair dia 7 de maio, um filme que, pá, com o Pedro Teixeira, a Carla Chambela, a Maria, a Maria, ou mesmo basta, a Maria Botânio Nis, pá, estávamos entusiasmadíssimos, foi um filme que, lá está, desde o início, desde que abrimos a produtora no Estádio das Entranhas, e estávamos muito entusiasmados, porque era um, acho que era um daqueles, seria a nossa primeira produção que sentimos que conseguimos alcançar exatamente aquilo que nos propusemos, a estreia estava para 7 de maio e foi, obviamente, cancelada, porque, pá, em toda esta grande confusão, não sabemos sequer como é que se vai desenhar o futuro das salas de espetáculo, não é só dos cinemas, não é, mas das salas de teatro. É uma moça enorme, não é? Eu, por exemplo, publiquei na minha página de Instagram, por exemplo, uma fotografia daquilo que se prevê que sejam as, não é norma, mas pelo menos o protocolo de segurança das salas de espetáculo, que, pá, e tu vês uma sala com 400 lugares, tem pouquíssimas pessoas, 100 pessoas, tanto. Eu vi, é ridículo, é ridículo. E aquilo, se for efetivamente assim, é, pá, absolutamente impraticável para uma classe artística sobreviver sequer, é impossível, e portanto, é, pá, de facto, ainda por cima esta semana, pá, estes carnavais são sempre os carnavais do caraças, porque as pessoas no calor da coisa dizem disparados e depois as outras pessoas passam-se com razão, não sei se estás por dentro da polémica, pá, a Joana Latino disse uma coisa e as pessoas reagiram, pá, eu próprio, que li o documento, li o comentário da Cláudia Semedo, isto para quem não, para quem, eu não gosto, eu gosto sempre de enquadrar as pessoas, não gosto de fazer private centros, mas basicamente para enquadrar as pessoas houve uma jornalista da SIC, num programa da Passadeira Vermelha, um programa social na SIC, que terá preferido uns comentários justificando que aquilo que o Bruno Nogueira faz nos seus lives lhe permitiu atravessar esta fase menos boa do ponto de vista económico, e obviamente que ela falou sem conhecimento de causa e foi muito infeliz no seu comentário, não só porque os lives do Bruno não são profissão, não são remunerados, e portanto, espanta-me que uma jornalista tenha preferido um disparate tão grande como este, eu quero acreditar que ela estava simplesmente distraída, olha, que é isto, ela estava, desculpa, ela estava simplesmente distraída, mas pronto, mas obviamente as pessoas e uma classe interartística que está de facto a passar dificuldades muito, muito sérias, ensurgiu-se como é normal, mas pronto, mas o que eu quero dizer com isto, já nem me lembro muito bem da pergunta que estavas a fazer O português tem muito isso, o português tem muito isso de, epá, tu vais de Portugal a vez, tem três segundos e é... Três segundos e é o moralista da net, a malta que está ali atrás do teclado à espera para... Olha, já disse-me às neiras, já vou escrever e... Exato. Epá, é daquele tipo de coisa, nós nem sempre conseguimos estar bem, a vida faz parte disso, faz parte de tropeções, faz parte de erros, epá, e o facto de uma pessoa tropeçar não quer dizer... isso não define a pessoa. E portanto, o português tem muita coisa de um tipo que faz uma coisa bem, ele é o maior do mundo, não há melhor do que ele, e depois faz uma merdita de qualquer tipo, ele é a maior merda que há alguma vez, já existe. Eu não suporto, eu nunca o suportei, epá, eu nunca suportei. E não sabes, é uma coisa de... Desde o quê? Não, todas as vezes já há um bocadinho, mas sim, eu percebo perfeitamente e acho que a Joana Latina deve-me mal, mas a certa altura já, epá, é demais, não é? Sim, epá. Depois é tudo ciclos, é besta, não é besta, depois é bestial e depois o que é que é importante... O Viriato, não te quero cortar de forma nenhuma, isto é o teu espaço, mas o que eu quero dizer é que eu tento sempre ver o lado positivo da coisa, e o que é que é importante tirar disto? O importante tirar disto é que realmente eu acho que este episódio foi um episódio que foi quase uma desculpa para um desabafo de uma classe artística que está a atravessar uma fase complicadíssima. E portanto foi uma brecha, foi um momento realmente infeliz, mas que, epá, permitiu, epá, um grito, um grito de sufoco, de uma classe artística que sempre foi precária, e que neste momento está mesmo, mesmo a fase complicada, epá, colegas nossos que estão, epá, eu não queria estar aqui, epá, mas estão mesmo nem a fase complicada, a fase de pôr comida na mesa é uma fase complicada. Adiur, 80% de acordo com a reportagem que eu estava a ver onde tu falaste, do irregular, claro, e do grande tema que tens, não é? Como produtora e realizador, e porque tu não te finges só ao facto de ser ator, felizmente, não tens os ovos todos os mesmos no cesto, mas agora estás, pronto, estás duplamente tramado, porque tu é realizador, produtor, e arriscaste e agora tens um filme nas mãos, pronto, deve estar a ser muito mau, mas realmente, como estavas a dizer, os nossos colegas, 80% deixaram de receber, não têm encano, não têm salários, não têm nada, e é na de que haja alguém a passar mal, e... A quantidade, epá, de companhias de teatro que vivem, que dependem da boleteira, para pôr comida na mesa, músicos, epá, todas as pessoas estão ligadas ao espetáculo, de alguma forma, a própria televisão, que de alguma forma está um bocadinho fora deste lado, não direi cultural ou artístico, mas que é uma esfera ligeiramente diferente, mesmo essa está a passar graves dificuldades, epá, uma coisa tão simples que eu, por exemplo, desconhecia ali no outro dia, é o facto de nós termos ideia, obviamente agora com mais pessoas em casa, há mais gente a ver televisão, é verdade, é um facto, mas também é o facto que a publicidade paga pelas marcas às televisões reduziu em 50%, e porquê? Claro. Porque se as pessoas não podiam sair de casa para ir comprar o que quer que fossem, as marcas não iam investir nem pagar em publicidade, e portanto é um paradoxo incrível toda a gente pensar, ei, as televisões agora, as audiências disparam, sim, disparam, mas nunca tiveram em tanta dificuldade as televisões, sobretudo, e só as televisões independentes, obviamente, porque a RTP é outro carnaval, mas, epá, estão em séries dificuldades e agora devagarinho estou a tentar mexer a máquina. Pronto, epá, não quero estar aqui em... Não, 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 mas acho que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é chato, mas ao mesmo tempo acho que quem nos ouve, de alguma forma, pode, possivelmente, está refletindo aquilo que nós estamos a falar, e portanto, de alguma forma, apesar de não ser muito positivista e nem positivo, epá, é verdade, é verdade aquilo dos tempos que vivemos, é o que é. Ainda bem, e eu, Diogo, acho que deves aproveitar todos os fóruns onde estás, e é normal, apesar disso, entre aquela idade, mas sim, deves aproveitar como figura pública que és para, pronto, para sensibilizar, eu acho que estás a fazer bem. Pronto, realmente, hoje só lá os colegas consigam parar esta fase, que seja uma fase o mais, que prevê-se que não, mas que seja uma fase o mais passadeira possível, que seja rapidinho. Ora, vamos começar pelo início. Lembras-te de eu, mas não sei se queres concluir alguma coisa, a sexta quarentena? Nada, 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 não, à vontade. Não queres bater mais neste peguinho. Pronto, lembras-te de eu dizer que eu disse como é que nos íamos, como é que nos conhecemos. Eu lembro-me de mencionares isso, e estou curiosíssimo, porque pelos vistos, pelos vistos, estamos aqui com histórias diferentes, mas força. Não, tu lembras, não, tu és uma diva, tu já me lembra quando nos conhecemos, o que eu acho super normal. Mas, olha, antes de dizer, eu queria-te fazer uma surpresazinha, pode ser. Alguém falou aqui numa coisa que eu queria falar, por acaso, que é que eu adorei ver-te na novela Vingança. Ah, Joana do Chate da novela Vingança. Grande novela. Ok. Grande novela. Foi muito fixe. Vai lá. E eu, a propósito, disse, até tenho outra surpresazinha para te fazer. Eras menino para aguentar. Eu vou-te pedir aí, tu aguentas aí cinco minutos para eu interromper contigo, para ir para essa pessoa. Claro. E depois... Amigo, vai. E tu podes comentar se gostaste ou não. Tu podes mandar um beijinho, um abraço, conforme seja homem ou mulher. Tu vai à tua vida. Vai, mas vai... Tu está frio lá fora. Tu tem calma contigo. Vai à tua vez, cuidado. Não, não. Eu volto já. Este companheiro está aqui a fazer-me companhia. Faça redundância. Até já, mano. Até já. Até já. Até já. Vamos chamar uma pessoa muito especial. Que, eu espero que esteja aqui, que eu consiga encontrar rápido. Está aqui. Que esteve com o Diogo. A Vingança, que foi uma grande, grande novela, na altura. Muito boa. Olá. Olá. Mas eu estou aqui a falar com o Diogo e queres falar comigo, Viri. E até és maluco, pá. Não. Fala com o Diogo. Eu vou já falar com ele. Mas já agora, queres-me perguntar alguma coisa? Queres-me mandar um beijinho? Queres-me fazer alguma coisa? Fala-me. Meu querido Diogo. Gosto de estar de ouvir. Ainda tu andas a vingança. Está bem. Está bonito. Enfim, não vou falar do assunto. Vou falar. Não vale a pena. Vocês já disseram tudo. E tenho sempre muito boas memórias. O Diogo sempre foi uma... Não é uma presença boa, mas uma memória muito boa. De coisas muito bonitas que fizemos juntos. Muitos trabalhos fantásticos. Não só a vingança, mas muitos outros. E ele sempre foi um favorito na minha vida. Sempre foi na minha vida de produtora. E sou uma fã incondicional do Diogo. E pronto. Tenho imensas histórias do Diogo. O que sempre me lembro é de lhe dizer, àquela altura da vingança, ou antes, já não sei, que eu lhe dizia, ah, tu ainda vais dar-me muitas alegrias, ainda vais trabalhar para os Estados Unidos. E ele disse, tu estás maluca. Tu és maluca. Não me vou nada. Alguma vez eu deixo, eu quero trabalhar em Portugal. Ah, nunca irei trabalhar para os Estados Unidos. Não quero, nem pensas. Não, nem pensas. Pois é. Eu... Mas tu é que tiveste razão. Ele não queria. E, pois olha, depois aconteceu isto. São os que vão mais rápido. São os que vão mais rápido. Não é? Mas tu escolheste na altura, para quem não se lembra, há muitos fãs da novela. Não sei se tu reparaste, estás aí há algum tempo, mas há muitos fãs da novela e já tenho falado na vingança, que é uma novela espetacular na altura. Entrava o Nicolau Brainer, o Nuno Melo, o Paulo Rocha, tu, não é? Era um ótimo ator, mas aquele... E já tinha dado provas disso, não é? Mas um papel protagonista, o antigo antagonista era o Paulo Rocha. Eles estavam perfeitos um para o outro. Aliás, é difícil encontrar muitos atores tão altos como o Diogo, sendo que isso é uma qualidade relativa no ator, mas que fica muito bem naquele tipo de papel. E o Paulo Rocha também é dois da mesma altura, dois enormes, dois belíssimos atores, dois enormes, da mesma idade, tudo perfeito. Aquela vingança foi perfeita. O nosso grande e saudoso Nuno, que era o pai de todos, não é? Mas o Diogo, o Brilhante Santiago, aliás, estou sempre a encontrar crianças daquela época que se chamam Santiago, que é uma coisa... E muitas meninas, Laura, que era o amor da... A Lúcia Mir. A Lúcia, claro. Que dividia o amor dos dois. E a vingança foi realmente um ótimo... Talvez uma das coisas que me deu mais gozo fazer, talvez não, uma das coisas das produções mais ambiciosas e que mais gozo me deu fazer, mais conseguidas. Quando a gente sonha, um produtor sonha com um produto, às vezes o produto ainda nos ultrapassa, é o caso. E muito devido ao Diogo e à entrega dele e do Paulo e de toda a gente. Tínhamos um elenco de cinco estrelas, não eram só eles, mas eles eram os protagonistas e entravam em tudo e vivem uma... E há muitas histórias, há histórias muito engraçadas. Outra história que eu também me lembro muito bem da vingança, o Diogo, leva o Diogo, não, o Santiago, levavam uns tiros em Marrocos, eles estavam gravando para Marrocos e foram. E lá o... Aquilo era a produção lá de Marrocos, que são boas produções, que tratavam da parte dele ser... Ele ia com o Paulo Rocha, enfim, com o seu inimigo, não é? E era o... O Nico que o mandava matar. Aquilo tudo. Eu não fui gravar, eu fiquei a gravar aqui em... Eu também trabalhei na novela, não é? E então, lembro-me de contar a história. O Paulo Rocha contava muito bem assim, e eu poderá contar, dele levar uns tiros, esqueceram-se de lhe pôr lá a proteção, e ele com um tiro caiu. E o Paulo Rocha pensou, na altura, que bem que o Diogo estava a representar, não é? Como é que ele caía e desmaiava. E o Diogo caiu mesmo e desmaia-lo, conto bem a história, porque ele não puseram proteção nenhuma. É falso, não é? Mas tem impacto. E não lhe puseram a proteção que deviam. E essa história... Eu aqui em Portugal... O quê? Que me mata! Por favor! Vamos ter que matar mal! Eu estou insistindo. O Paulo Rocha que matou, mas viu, não é? E, na verdade, ele não morre, mas ele fica lá na prisão. Depois volta essa história, e a história é muito bem conseguida. Mas, de facto, tive muita sorte de apanhar aqueles dois no... Na altura certa e no... E acho, de alguma forma, tanto o papel... O papel que o Diogo fez, o ajudou a conseguir depois marcar do casting do Hot Jesus, que ele não gosta de chamar, mas que correu o mundo. Portanto, como também no caso do Paulo, a ida dele para a Bá Globo, onde está até hoje, não é? Acho que essa foi o papel que pôs. Mas a vida é assim. É feita de oportunidades que uns têm condições para agarrar, outros não. E estes meninos têm. E o Diogo era o meu rei dos cássimos. Eu pedia-lhe para ele fazer cássimos, até mulher, vê-me. Para ir lá, deixas aos outros. E dizia, vai lá, porque tu consegues orientar. Diz-me como é que é. Fico lá e faço ao contrário daquilo que me pedem, era o que ele dizia para me baralhar. Mas dizia, olha, eu preciso de encontrar aqui uma pessoa, vai lá dar deixas. E ele saía das gravações e ia dar deixas para outras coisas. Ia lá dar deixas para... E fazia tudo de criança, de mulher, de... Sei lá, o que ele pedia-lhe para fazer, ia dar deixas para ajudar os outros, não é? Portanto, é uma... Generoso, é um ator generoso. É chamado eu também, se rio. Mas pronto. Olha, eu não sei se tu reparaste. Ah, desculpa, diz. O quê? Eu ia dizer que não sei se tu reparaste, mas ele disse que o filho dele chamava-se Santiago. Eu acho que era o Afonso e o Santiago, que são os dois filhos dele. Ele chamou-se o filho. E depois disse também que tinha levado três tiros na peitaça. Três tiros na peitaça. Três, olha, pensa que é... Olha, aquilo que pode... A tarefa é linda. Não lhe fizeram a proteção de que lá apoia, lá, despeda. Fica a melhor... Aquilo é um zingaralho. Só como está do zingaralho, pronto. Tirou a cena à segunda. E como batendo o ator. Ele lhe ia ser... Mas o Diogo é um miúdo com muita... Com uma qualidade... Por isso é que ele não é capaz de estar quieto, mas ele tem qualidades de líder. Por isso é que ele é realizador. Por isso é que ele é ensinador. Ele mesmo como um ator ali, ele não tinha esse papel, não é? Como protagonista já tinha muito com o que se entreter. Mas ele era muito agregador naquele platão difícil, naquela história difícil. Ele era um elemento agregador de tudo. E vou deixar voltar ao... Ao querido Diogo. Vou contar sempre uma história que eu sempre me lembro dele, que é... Eu comecei a representar à tarde, não é? Com 50 anos. Mas o Diogo sabe o amor que eu tenho pelo teatro. E ele, na vingança, como eu digo, entrava e ele ia assistir quando tinha tempo. Portanto, andava por lá e assistia nas cenas minhas. E depois andava a ficar lá ali a ver. Depois eu saía do platão e dizia... Mas porquê é que tu não começaste mais cedo, porra? Podias ter sido uma grande atriz. Estava com mais cedo. Tipo, que era uma maneira que eu tinha dizendo... Não penses que vai ser uma grande atriz, já não faz a tempo. Era outra forma. Mas não é bem isso, não é bem isso. Porquê é que tu não começaste... Mas passava por mim, ele é gigante. Passava por mim... Epá, porquê é que não começaste mais cedo, porra? E eu lembro-me tantas vezes de dizer isso tantas vezes. Mas pronto. Voltei ali a uma... Foi muito bom. Foi muito bom conhecer-lhe. Está com ele e é muito bom ser amiga dele. Essa novela deixou muito boas recordações. Mesmo. Foi muito amiga dele. Sempre. Olha, Teresa, já está aqui aos cortes. Olha, Teresa, muito obrigado por teres passado aqui. És a maior de sempre. Está bom. Hoje em dia. Tereza. Ah, beijinho. Beijinho, querido. Obrigado. Boa. Agora vou chamar o Diogo outra vez, para ver se ele gostou da surpresa ou não. Acho que está aqui. Não abandonou. Foi fixe. Da parte... Vamos mudar aqui. Isto aqui é da espia. Vou fazer agora na RTP1. Epá, isto não se faz, meu. Isto não se faz, meu. Isto não se faz. Isto não se faz. Epá, ouve. Epá, sabe o que me irrita mais? Ah, opá. Estou a tentar com o Diogo. O que me irrita mais é que... Para a tua amizade. Eu e a Teresa... Estou a fazer tudo, meu. Estou a fazer tudo. Ok. Essa é a frase mais... É a frase mais insólita. Vá, agora conta. Agora vai, conta. É a frase mais insólita. Estou a tentar conquistar a tua amizade. Esta frase matou-me. Olha... Está a bater o olho em fundo, não é? Está a bater. Está a bater aqui em fundo. Mas olha... Epá, a Teresa... O que me irrita aqui... Nós andamos gato e rato. Porque tudo o que ela faz... Eu vejo... Tudo o que ela faz tem feito lives. Eu vou lá a respeitar. Dou beijinhos. No outro dia fez com o Pedro Miguel Ramos. Eu me anivestei. Epá, ainda não falámos um com o outro. Ainda não ligámos um ao outro. Ainda não fizemos qualquer interesse. Epá, isto é ridículo porque nós andamos há anos, literalmente há anos, em que queremos fazer coisas um com o outro e ainda não aconteceu. Coisas com o outro, atenção. Mas, epá, não aconteceu. E é estúpido. Olha, faz a ver... Ah, mas não, mas não, mas não. Já fica... Epá, é difícil. Já fica... Recordação. Aqui o mexe amigo. Já te investe mais ou menos com ela. Epá, um grande beijo, epá. Obrigado, Viriato. Obrigado por isto. E obrigado por... Porque escolheste a dedo. A Teresa... Epá, isto é horrível porque uma pessoa parece estar a buscar a galhar dedos, não é? Epá, mas não é por acaso ela... Que ela é a referência que é, a pessoa que é. O que é... As histórias que ela contou são verdade. São rigorosamente verdade. Epá, e a Teresa está com uma pessoa incrível. Porque ela é uma mulher num tempo em que é tão difícil... Agora, cada vez mais, esta coisa da força das mulheres é inegável. Mas a Teresa vingou num Portugal carrancudo, cinzento, machista. E a Teresa vingou nesse mundo com uma distinção e com uma nobreza que muito poucos têm acesso, estás a ver? E ela fez isso e continua a fazê-lo com uma classe, com uma elegância e com um sorriso nos lábios. Que é, epá, para mim é espetacular. É algo que é uma das grandes, para mim, uma das grandes referências da minha vida. E, obviamente, foi uma pessoa incrivelmente importante na minha vida profissional. Porque quando ela abriu a Teresa Guilherme Produções, no fundo, quando o Peninho convidou a Teresa para começar a fazer ficção em massa para a SIC, que a Teresa foi a grande pioneira da ficção na SIC, no que diz respeito a fazer ficção em massa, vista por massas. E, portanto, eu entrei na Floribela, no Aqui Não Há Quem Viva, ela fez o Jura, fez uma série de projetos de ficção, as chiquititas. Foi tudo a chancela da Teresa em muito pouco tempo. E, de facto, ela terá visto em mim alguém que não foi só um ator. Ela nunca me tratou só como um ator, percebes? E, portanto, eu sentia isso numa grande responsabilidade de poder corresponder. E, portanto, os nossos ideais alinhavam, sempre se alinharam. E, de facto, quando a vejo a representar, que não me espantou nada, ela aos 50 anos, de repente, começar a representar, eu dizia-lhe isso com todo o carinho do mundo, porque eu sentia o mais difícil, que é a essência, a essência da verdade estar lá. E faltava, obviamente, na altura, que ela começou... Agora já está, já está. O que é normal, uma evolução normal como atriz, já é melhor do que a assinança, para mim, na minha opinião. Isto é tão subjetivo quanto. E, na altura, dizia, sem noção e sem maldade nenhuma, dizia, porquê não começaste mais cedo, pá? Porque, de facto, era isso. Só lhe faltava o tempo. Era só o tempo. Não que eu o tivesse, mas que reconhecia que outros, com a idade dela, tinham isso como vantagem. E, portanto, um grande beijinho para a Teresa. E obrigado a ti, Viriado, por a chamares. Um grande beijo à Teresa. E temos mesmo... Teresa, temos mesmo que... Ou combinar uma tertúlia destas em direto, ou, pelo menos, falar ao telefone. Sem ser publicamente, temos que falar um bocadinho. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. E levei mesmo três balazes. Ainda bem, ainda bem. Três balazes no peito. É pá, sabes porquê? Porque, é pá, aquilo foi... É pá, não sei se algum marroquino a ver-nos, não é por maldade, mas os efeitos especiais foram feitos pelos marroquinos. E, portanto, o efeito da explosão e dos tiros foi feito pelos marroquinos. E aquilo foi às tantas da noite. Nós rodámos numa masmurra às tantas da noite. Três da manhã, um marroquino devia já estar regado. Regado com... É pá, está tudo bem. E eu tipo, está, está tudo bem, está tudo. Aquela porcaria quando dispara, amigo. Não estás a ver bem. Eu dei três coisas para trás. É pá, e fiquei... É pá, fiquei mesmo à rasca. Eu só estava à espera do corte. Não desmaiei, mas ganei de dor. E assim que houve o corte, pá, eu tirei o colete e tinha três buracos na pele, pá, porque aquilo é feito à base de pólvora. É só uma espécie de saquinhos de pólvora que a explosão, portanto, à frente, não tem proteção. Que é para as bolsas de sangue, esperricharam, não é? Para fora. Só que tu tens de ter no teu corpo uma proteção para que o impacto, quando a pólvora dispara, não te queime. E pronto. Neste caso, foi mesmo na coraça do morgado. Portanto, é verdade. Na coraça do morgado é muito bom mesmo. Paraste-peito. Paraste-peito. Qual Cristiano Ronaldo? Paraste-peito, por favor. Se quejas é um menino comparado contigo. Olha, também já estavas a preparar três balázios. Três balázios já estavas a ensaia para a crucificação há uns anos a seguir, não é? Lá está. Lá está. Lá está. Sim, sim, sim. Eu sou. E não tem que ser de ser. Diz, diz, diz. Diz, diz, diz. Não, não ia dizer não. Ia só complementar o que estavas a dizer. Mas o quê? Sou especialista. Sou especialista em sofrer fisicamente na pele. Não me aconteceu. Várias. Olha, tenho aqui. Não sei se consegues ver aqui. Tem uma cicatriz na mão. Sim, sim. Vê-se bem, vê-se bem. Um L. Consegues? Quase um L. Isto é tipo... Isto foram treze pontos. Isto foi num filme chamado Antetreza. Não sei se lembras. Eu ia-te perguntar. Eu adoro esse filme. Eu ia-te perguntar. Eu tenho que saber sobre esse filme porque eu vi na altura. Isto é um batismo de voo. Isto foram treze pontos. E foi até o tendão. E na altura podia ter inclusive perdido alguma coisa aqui na mão. Porque foi numa cena de luta com o Marco António e o Carlos justamente nesse filme. E, portanto, eu tenho várias. E no dia seguinte já estava com o braço enfaixado a filmar normalmente. Normalmente dentro do que é possível, claro. Mas eu tenho várias histórias de... De me lixar todo. E, portanto, tudo o que tem a ver com cenas de luta, coreografia... A teia, por exemplo, não houve nenhuma cena na teia. Tinha boxe, lutas, etc. Não houve nenhuma cena na teia. Apesar de estarem lá os duplos, prontos para entrarem em ação, acabou por nunca ser, nunca haver necessidade. Eu fazia... Pronto, acabei por fazer. E lixei. Houve um, por exemplo, dei uma panada na mão, rompi uma veia aqui e logo no terceiro dia de rodagem fica com a mão deste tamanho. Apareceu uma bola gigante. A partir daí foi só grandes planos. Só tinha direito a grandes planos. É de everything for you. Não, não sei. Epá, não sei. Eu acho que há uma imbecil... É imbecil. Sou imbecil. Sou muito imbecil. Porque, pá, às vezes um gajo está no calor da coisa e tu queres fazer o melhor e não tens discernimento que às vezes não é o melhor. Não se... Estás a ver? E, portanto, eu agora tento ter um bocado mais de calma. Mas quando era mais novo, epá, cometi muita estupidez. Ao achar que estava a querer fazer bem e que a cena ficava melhor, epá, se calhar ficava. Mas o risco a pagar por isso não era um risco consciente e maduro de ser tomado. E hoje em dia já não faço tanto. Até porque há uma classe de duplos próprios para isso e que treinam uma vida para isso. E, portanto, a eles cabe-lhes o trabalho de o fazer. Mas, portanto, como digo, não é com orgulho. É mesmo sabendo que sou um imbecil por ter feito isso. E hoje em dia tento não ser imbecil. Eu acho que fazes bem. Mesmo que a tua classe, como realizadora da tua classe vá agora, tu estás ali do outro lado. E deves perceber que há coisas que, se o protagonista parte a mão numa produção, é mau. É mau, não é? É daquelas coisas que fazes perder dinheiro. Portanto, de certeza que criaste outra sensibilidade. Olha, antes de continuarmos, deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, a malta que estiver a ver, se quiserem fazer perguntas ao Diogo, deixei na caixa de perguntas, que é mais fácil. E, segundo, a Teresa está a dizer quando quiseres. E está a ser cada vossa pergunta. Ah, ok. E ela está a perguntar se tu queres sábado. Quando quiseres, sábado. Eu não sei se a Teresa ainda está aí. Se a Teresa diz sábado, o sábado é dela. O sábado é dela, já, todo. Se for às sete da manhã, tu estás lá. É que é... E tu és muito pontual, não é? Eu vi no outro dia um live contigo com a Ana Rita Clara, e ela a dizer que tu eras pontualidade britânica. Epá, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Eu acho que as horas têm a ver com a forma como tu respeitas a pessoa com quem combinas. Portanto, estás a perceber? Se tu não respeitas muito a pessoa com quem combinas, não és pontual. Ou então estás tipo... Claro que acontecem merdas, acontecem acidentes, pode acontecer um percalço, mas não é isso que tu não és conhecido por ser o rei dos percalços. Podes ser conhecido por ser pontual. E, portanto, nesse sentido, eu procuro. Acho que é... Se uma pessoa tem que ter uma data de critérios para aquilo que muitos consideram... Eu lembro-me muitas vezes... Eu não quero desviar o que tu vais a dizer, mas eu lembro-me de uma frase do Rui Veloso. Não, não, não. Estás à vontade. É uma conversa. Eu vi uma pessoa que eu admiro imenso. Pá, eu admiro imenso o Rui Veloso. Porque admira as pessoas que não se levam muito a sério. E o Rui Veloso tem uma carreira... Uma das carreiras mais incríveis da música em Portugal. E o tipo nunca se levou muito a sério. Não se leva muito a sério. E ele dizia uma coisa muito gira, que ele começou a cantar. E ele dizia aos pais que queriam ser cantor, não sei o quê. E os pais diziam... Ah, filho, mas isto é um trabalho. Então, mas chegas ali lá, 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 lá. E depois recebes e pagas as contas com lá, 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 lá. E ele, a contar isto, a dizer... Pá, realmente. Realmente, lá, 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 lá. E canto umas coisas e... E, portanto, a noção que as pessoas têm de uma coisa que é... Por exemplo, a mim dizem-me... Ah pá, tu chegas lá e decoras o texto e dizem o texto. Decorar o texto, para mim, é o mais fácil. Todos os meus problemas fossem decorar texto. Aquilo que distingue um trabalho amador de um trabalho profissional tem a ver com os detalhes, tem a ver com os nadas e tem a ver com a consistência da entrega. Tem a ver com quando te chamam para uma coisa, chamam-te para uma coisa com a certeza de que tu vais entregar uma coisa. E que vais entregar uma coisa com um nível de qualidade. E o nível de qualidade, palavras são palavras. Toda a gente as consegue dizer. Agora, a forma como tu entregas essas palavras, a forma como tu respeitas essas palavras, a forma como tu tentas, de todos os ângulos, encontrar a forma certa de entregar aquelas palavras, esse é o extra. Esse é o extra que, ao longo dos anos, vai-se traduzir eventualmente numa carreira. Vai-se traduzir eventualmente numa... Mas não é a curto prazo. Nunca é a curto prazo. E, portanto, eu, inclusive, tenho no meu posto, uma vez escrevi uma coisa dessas, porque senti, estava a passar uma fase em que... Apá, que eu questiono várias vezes, a mim, o mundo, as coisas. Eu acho que o ator deve questionar. E lembro-me de... E escrevi isso. Eu escrevi que muitas das vezes, quando estamos prestes a desistir, é quando nunca estivemos tão perto. Porque quando estamos prestes a desistir, estamos exatamente no limite onde 90% fica por caminho. E é aí que, se tu tiveres força de aguentar só mais um pouco, distingues-te dos outros. E eu acho que a carreira profissional de um ator, um apresentador, qualquer profissão que seja, qualquer profissão, não precisa sequer ser artística, está quando tu entregas a mais do que é o consensual, ou do que é o standard, estás a ver? E isso cria com que tu abdiques-te coisas. Abdiques-te, eu ainda hoje, apá, não tenho um grupo de amigos alargado, porque não tive... Como comecei a trabalhar aos 15 anos, muito cedo, há um período ali dos 15 aos 25, que se calhar não te querias as amizades mais sólidas e que se refletem depois na tua vida como adulto. Esse período foi um período ocupado a tentar perceber o que é que andava dentro de mim, se esta coisa era uma profissão, se não era, se isto era de facto o que eu queria para a minha vida, se eu tinha estofo e bagagem emocional para conseguir aguentar a porrada que é, porque é constantemente um jogo de porrada. É só perceberes quanto é que tu aguentas mais e o que é que tu fazes quando levas porrada. E, portanto, é interessante isso. E ainda já não sei porque é que é, porque eu sou um péssimo conversador, perco o rumo da coisa, mas não sei o que é que funciona. Eu acho ótimo, eu acho ótimo conversador. Eu acho que é um ótimo conversador, não? Eu acho que é assim mesmo, discorrer. A ideia aqui é que estamos a conversar, sabes? Entrevistas a nós fazemos na televisão, etc. Eu quero ter uma conversa nestes lives, geralmente converso com a malta e quero conversar contigo de muitas coisas. Tu estavas a falar em termos de carreira e aquilo que fizeres. Nós começámos por causa de ser pontual. E tu falaste no respeito e depois discorrestes e continuaste a dizer, é pá, porque eu gosto de entregar no meu trabalho um pouco mais. E, claro, eu percebo perfeitamente. Isso é o que garante teres a carreira brilhante que estás a ter. E que há de continuar, de certeza absoluta. Olha, deixa-me fazer aqui um... Porque nós conhecemos exatamente na vingança. Eu não sei se te recordas, mas nós... Nós, eu digo nós porque eu estava lá. Eu também sou amigo do Paulo, do Rocha, do teu antagonista, na altura. Que fazia... Que nome dele? Tu eras o Santiago, ele era o Rodrigo. E fomos para um prédio abandonado em constrangente que a salvo erro, ou ali para aquelas zonas. Ah, estou a fazer o final. E saíram uma cena de luta, onde ele caía pelo poço. E eu estava lá, eu acho que tu até tiveste uns problemas, tiveste uma intoxicação alimentar, oh caramba, não sei se foi... Ah, 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 ah. Perdi sangue e tudo, sim, 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 sim. Andavas um bocadinho mal. E então fomos gravar isso, até estava lá o Barry, o gajo que estava a fazer a cena de luta. E eu lembro-me que fiquei super contente, aliás, fiquei super triste e super contente. Super triste porquê? Porque o Barry... Ah, põe-te aí que é para levar-vos um pontapé frontal. E eu pus, e eu não sei se te recordas disso, eu voei três metros para trás. Não sei se tu estavas lá quando ele fez isso, a cana-me. É porque eu estava lá no plástico, não? E depois a outra. Eu voei três metros. Eu tinha um cinto que ficou todo riscado para baixo. Mas tu fazias, mas tu fazias, mas tu fazias... Não, não. Estava a assistir, meu. Eu era maluco, eu só ia a assistir porque eu tinha a ideia do... Quero ir aprender, quero ir ver, quero... Exato, exato. Quer curiosidade. Não, e essa aí... E tu foste... E foste um porreiraço, foste um master. Bumba, vai buscar, olha aí. Vê-se. Reverse. Sera. Tu foste mesmo muito master. E eu lembro-me, na altura, eu estava a sugerir uma coisa. Eu tinha visto o gladiador. E havia uma cena de luta que vocês estavam a filmar e tu ias levantar-te. E eu disse, olha, porquê é que ele não lhe dá um murro assim e outro murro assim logo? Pai, e vocês fizeram isso. Eu fiquei todo confiante. Que eu ia... Um de trás e um de frente. Exatamente. Que é, quando o gajo levanta o Russell Crowe, manda logo assim e assim. E ficou espectacular. Ficou muito fixe essa sequência. Isso que estás a descrever foi a sequência final da Vingança. Epá, eu nessa altura confesso-te e peço-te desde já desculpa por não ter esse pedaço tão claro na minha memória, mas eu de facto, e mencionaste-te bem, eu aí estava com... Epá, estávamos no final de uma novela que me esgotou imenso. Esgotou-me mesmo muito. A Vingança... Para quem... Para enquadrar quem não poderá estar a ver e não está a parar. A Vingança foi uma novela na SIC que basicamente era a recriação do Conde de Monte Cristo para a contemporaneidade. E, portanto, e esta cena que o Viriado está a descrever, a cena final, das cenas mais importantes, a serem rodadas, portanto, uma cena muito física, a ser rodada no final, quase de oito meses de rodagem, muito, muito intensa, em que a carga da minha personagem era, de facto, pá... Era muito dark, era muito pesada, era muito negra, era muito... Eu... Aquilo demorou um bocadinho a sair-me do sistema. Portanto, aquilo estava ali muito pesado. E culminou no final da rodagem, de facto, tive um problema de saúde e que me limitava, de alguma forma, a muita coisa física. E, portanto, isso se calhar é possível que eu não tivesse... Mas não se lutou, não se lutou. Tu, quando estiveste lá a gravar, estavas super voluntarioso. Aliás, eu até... Não, mas eu estou a dizer, eu estou a dizer é que... Eu estou a dizer é que talvez a minha memória não seja tão charpo, porque, um, eu estava focado em tentar não morrer, e outro, tentar... Pai, eu estou perdão por isso, não ter claro na minha memória... Bom, eu compreendo perfeitamente, pelo amor de Deus, e é verdade, os atores veem imensas pessoas, são imensas pessoas no set, até quero-se lembrar dos nomes. Eu compreendo, porque não... Nem, 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 nem fico nada... E era de noite, e para todos os efeitos, era de noite, ah? Era de noite. Não, nós começámos dia, mas... Era de noite quando acabou, sim. Aquilo... Pois era, pois era madrugada. Era madrugada. Aquilo prolongou, sim, tu foste um herói. Estavas lá, lá está. De chat, na altura... Eu e o Paulo. Olha, a Teresa está com uma sorte. No meio dos comentários todos, e temos que ir responder-me as perguntas, ela está a dizer seis e meia, sete e meia. Portanto, era uma live dentro da minha live. Olha... Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, não sei... Eu agora deixei de te ver. Não sei se me estás a ouvir bem. Estás me ouvindo bem, não? Agora, estás me ouvindo? Agora estou. Estou a ouvir bem. Estou. 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 Estou aqui uma travagenzinha. A Teresa disse seis e meia, sete e meia. Portanto, orienta-te com ela. Porque ela escreveu isso. Está a combinar um live para ela dentro do teu live. É muito bom. Muito bom. Então, Teresa... Não, não, mas vai do outro. A Teresa é para fazer, é para fazer. É para despachar, é para despachar. Não estou cá com conversas. É já aqui. Marcas já aqui. É produtora. A Teresa... Mas é agora? Mas é agora? Então é agora. Então faz já. Então, Marcas já. Olha, liga para não sei o quê. Ela vai tudo à frente. Mas com grande respeito e grande dignidade. Não passa por cima de ninguém. Outra coisa que eu não sei. Agora estou a encontrar estes mentais todos. Não sei se conheces uma senhora linda, a Maria João Barro. Cruzaste com ela, não cruzaste? Está-te a mandar beijinhos. A minha doce Maria João. Beijinhos para ela. Ela, coitadinha. A Maria João no grupo... A Maria João até hoje, até agora, foi a única que... Ela escreveu no WhatsApp. Escrevemos. Falamos. Temos o grupo por causa da espia. E ela escreveu. Eu acho que vou ter saudades da quarentena. E então ela estava a dizer que, pronto, teve tempo para ela e para... E que mesmo assim não fez tudo o que gostava de ter. E isto é o espírito positivo. E a Maria João Barro é isso. A Maria João Barro é também a outra grande mulher. Que também tem tido o percurso dela a pulso. É lixada às vezes. Ainda para mais a Maria João sendo uma mulher bonita. É muito... É sempre difícil. Porque está-se debaixo de um estigma. E pá, e a Maria João Barro é um daqueles exemplos que... É o que é. O talento não... É tu relativa. Gostas disso. E pá, tu podes... Sabes, eu costumo ter quase aquelas capas de verão. Tipo a Maxime e as... Sabes, tu podes ser o mês de novembro. Tu podes ser o mês de outubro. És a capa do mês de outubro. E durante o mês de outubro és a maior. E é isso que ser bem parecido te pode proporcionar. Proporciona-te um mês. Em que a capa é de facto incrível. Mas não é isso que... O mundo está cheio de pessoas bonitas. E não é isso que faz com que elas trabalhem. E a Maria João Bastos está de parabéns. Porque não só é uma incrível atriz. Como uma pessoa muito generosa. Como colega. Uma atriz muito generosa. E portanto um beijinho para ela. Olha, estende... Espera aí... Estou perdido por um bocadinho. Não sei se me estás... Pois é, estou agora. Estou agora. Estou agora. Ainda não. Ainda não. Pronto. Estás-me a ouvir, Viriato. Estou. Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir aos cortes. Mas estou-te a ouvir. Epá, que chatice. Vê lá. Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir. O problema não eram os fones. Os fones estavam muito correiros. Eu acho que era mesmo... Devia de ser internet. Sabe o que é que aconteceu? Acho que fiquei sem... Fiquei sempre a ter os fones. Deve ser aqui as coisas... Negativo. Eu comecei a te ouvir para o Leopoldo. Por isso é que estou a perguntar. Aliás... Estou-te a ouvir. Agora estou-te a ouvir. Agora estou-te a ouvir. Fala aí um bocadinho. Espera aí. Ah, se calhar tens que... Agora estou-te a ouvir com um delay gigantesco. Vejo-te a... Como é que é o... Iniciar. Olha, eu acho que se calhar tu tens que deitar isto abaixo e voltar a ligar. Então se calhar vamos reiniciar. Vamos experimentar isto. Olha, as pessoas que estiverem a assistir, vamos deitar abaixo e voltar outra vez. Se quiserem voltar para ouvir o resto, força. Está bem? Até já. É... Estamos aqui com as dificuldades técnicas. Estava a falar com o Diogo. Diogo! Já, agora sim. Agora sim. Voltámos. Agora voltámos. Isto variou tudo. É que isto desligou-se. E eu deixei-te a ouvir e depois estava a ouvir pelo telemóvel. Eu chego, inclusive, a ter que desligar o router e voltar a ligar. Porque às vezes quando a ligação geral está mal, eu desligo e volto a ligar o router para ele voltar a puxar o sinal com força. É uma estupidez. É o quê? Técnico. Primeiro, nós estamos a queixar-nos. Nós estamos a queixar-nos. Mas eu... É o primeiro... Meu, isto há 10 anos atrás era absolutamente impensável. Nós estarmos... Estás a ver? Estás a falar assim e estarem pessoas a assistir e agora de repente estão 100 pessoas a ouvir o que nós estamos a dizer. Nós somos uns privilegiados do carácter. Eu devo dizer, Viriato, que na minha opinião nós somos a geração... Não é a geração, mas a geração. Sim, a geração mais... O grupo, os anos. Eu diria tipo os 100 anos mais privilegiados. 50 anos mais privilegiados da história moderna da humanidade. Porque eu não estou a ver isto. Isto vai ficar estranho daqui para a frente. Acho que vai ficar cheio de acessibilidade. Vai ser muito fácil. No outro dia via a série que tu vês o upload. O upload, eles falam com o telefone. O telefone é a mão. Eles fazem assim e aqui falam e falam. É muito acessível. Mas é marado. Não é necessariamente... Tu saís daqui pouca... Ainda consegues ter uma certa liberdade. Ainda consegues desfrutar de uma pequena horta. Ainda consegues... Há pequenos prazeres da vida que tu ainda consegues desfrutar com muita plenitude. Eu não sei se daqui a 10 ou 15 ou 20 anos vais continuar a fazê-los na mesma condição. Basta aparecer um outro coronavírus e acabou tudo, não é? E portanto, quero dizer com isto que nós devemos é desfrutar do hoje. E pensar... O Einstein dizia uma coisa muito gira. Que é... Afastem-se dos pessimistas. Arranjam sempre um problema para cada solução. Sim, essa é a visitação. É muito boa. Não sabia que era o Einstein. Arranjam sempre... É tipo Leib Mervin. Arranjam sempre um problema se gás... Arranjam sempre um problema para a solução. Para a solução, quer dizer. Mas pronto. Olha, aconteceu uma coisa trágica. Consegui meter a bucha que vou ter a Maria João Bastos na quinta-feira. Portanto, era muito difícil se tu aparecesse só para dar um olá, como ela foi uma querida e passou para dar um olá. Acho bem. Como é óbvio. Agora ficou bem. Agora já estou a gostar mais da nossa amizade. Já estou aqui a ver uma coisa a rolar. A quinta-feira a Maria João Bastos está cá. Já me confirmou. Espetacular. Eu tenho tido uma sorte imensa. Tenho tido um pessoal super interessante. E tu foste um bacana por aceitar. E obrigado por isso. Obrigado por isso. Não. Por amor de Deus. Amigo, então, podes contar comigo já. Amigão. Está certo. Não é preciso estar com essas coisas comigo. Olha, eu há pouco queria-te falar. Primeiro, havia umas quantas perguntas. Eu ainda tirei um print. Eu queria dizer ao pessoal. Pessoal, se vocês não se importarem, se estiverem com a paciência de mandar outra vez as perguntas, eu agradecia. Perdi umas quantas perguntas que tinha. Olha, a Ruth Fátima, ela tinha que conhecer a Oprah. Eu também contigo sobre isto, porque, pronto, por razões ótimas. Olha, então vou-te já dizer. Então vou-te já dizer. Fátima, beijinho. Beijinho, Fátima. Vou-te já dizer. Fátima, viriato. Pá, faça um Google e aparecem pelo menos 15 vídeos em que eu não falo de outra coisa. Porque essa deve ser a pergunta que me aparece. Mais feita, não é? É meu. Eu, honestamente, já estou... Eu acho que se as pessoas estiverem realmente interessadas em saber a minha resposta, elas já apanharam com certeza a resposta noutro lado qualquer. Porque eu já disse... Eu já não sei o que dizer. Honestamente, já não sei o que dizer. Porque... O que é que eu posso dizer mais? Quer dizer... Eu, por acaso, queria perguntar-te uma coisa acerca disso. Não acerca do percentista, ou quando estavas com ela, ou etc. Mas o que eu te queria questionar mais é, quando tu vais a um programa de televisão, tens ali aqueles momentos de, olha, um bocadinho, já entra, etc. Estás ali. Penhas-te nos Estados Unidos, não ou porque é vista por milhões, etc. O que é que tu pensas, antes de entrar... Tipo, tu pensaste no teu país, pensaste, caramba, que fixe estar a representar Portugal. Ou pensaste, ora bem, quero muito não fazer as neiras, quero muito dizer isto, quero dizer aquilo, quero promover o filme, quero... O que é que tu, naquele momento, assim, antes de entrar, tu recordas disso? Antes de entrar, tu pensas, Deus queira que não tropece. Deus queira que não tenha nada nos dentes. Deus queira... Que não tenha nada nos dentes. Foi isso que pensaste. Deus queira que eu saiba o que dizer. E depois eu tenho um problema... Quer dizer, não sei se é problema. Os americanos têm muito... Isto não é do conhecimento de toda a gente, mas os americanos, todas as entrevistas que nós vemos nos talk shows, é para a mente informar, mas as... São combinadas. São todas combinadas. E, portanto, o entrevistado já sabe o que é que lhe vai ser perguntado. Já as histórias que ele vai contar parecem espontâneas, mas não são. Epá, e eu, quando me apanhei naquele sistema, eu não sou muito bom a preparar nada. Eu, se não for trabalho, eu não sou bom a falar de mim, eu não sou bom a preparar nada. Porque se eu penso que me vão perguntar não sei o quê, eu engadenho-me todo. Geralmente só sai merda e não me sai nada de interessante. E, então, epá, eu desde muito cedo percebi que, para o bem e para o mal, eu convivo muito melhor com o espontâneo e com o direto. Convivo muito melhor com isso. Porque se correu mal... Epá, correu mal porque é direto. Se correu bem, olha que fixe, saiu-me na hora. Porque não estava à espera. Então, o americano, quando me vinha com as perguntas, a assistente vinha-me com as perguntas, em todas as entrevistas que eu fui, o Good Morning America, o Hollywood Reporter, todas as grandes... vinham todas as lampeiras para me dar as perguntas. E eu dizia, epá, não me levem a mal, mas eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Como assim? Não sei o quê. Eu vou dar à sua publicist. Sim, porque uma pessoa depois passa a ter uma publicist. E eu dizia, não, não pode, não pode dar a ela, mas ela não vai dizer nada a mim. E a minha publicist dizia, epá, eu não... E, portanto, quando eu entro para qualquer entrevista nos Estados Unidos, ou em Portugal, eu não faço ideia para o que vou. E perguntam-me, ah, mas há alguma coisa que não queira falar? E eu digo, epá, se houver alguma coisa que eu não quiser falar, eu vou dizer. Eu vou dizer, olha, eu não quero falar sobre isso. E, portanto, podem... É o que quiserem. E, portanto, posto isto, a única coisa que eu me concentrava era, Deus queira que eu não tropeço, Deus queira que eu não tenho nada nos nenos, Deus queira que, epá, que eu não me falho nenhuma... Uma coisa tão simples como não dizer nenhuma bacurada gramatical em inglês, porque o inglês não é a minha primeira língua. A Daniela Roá nasceu nos Estados Unidos. Epá, as pessoas não fazem ideia de como as pessoas dizem, oh, Joaquim de Almeida ainda tem sotaque. As pessoas não fazem ideia de como é difícil para um português, português, nascido em Portugal, criado em Portugal, vivendo uma vida inteira em Portugal, fazer um trabalho, uma carreira, um percurso, numa língua completamente diferente da sua. O meu inglês era o inglês do secundário, era because I'm going to go, you know? E, portanto, tudo, tudo, tudo que... Vai ficar. Tudo, tudo desde o because I'm going to go, para o meu inglês hoje, é trabalhado, é horas e horas investidas a trabalhar, é uma skill, é como eu ter fobia a andar de cavalo, e a partir do momento em que eu tenho que começar a andar de cavalo para os papéis, eu não tenho outro remédio, senão engolir o medo e enfrentá-lo de frente. Epá, e é mesmo assim. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, por mais extraordinário e por muito decepcionante que seja a minha resposta, eu não pensei no meu país, eu não pensei, ai, que a Oprah cheira a mel, eu não pensei, estou com uma das mulheres mais incríveis, não, não pensei em nada disso, eu só pensei, olha que fixe que isto está a acontecer, mas ao mesmo tempo, tudo o que estava a acontecer era tão surreal na altura. Epá, que a Oprah foi mais uma cena surreal que aconteceu. E, portanto, eu só me concentrei em não tropeçar e tentar que duas ou três palavras fizessem sentido no que eu queria dizer. Isso é genial. A resposta, assim, será, nota-se, e eu noto que, já agora vou meter aqui uma bucha para ti, é que o Diogo faz diretos todas as sextas-feiras, às seis da tarde, com a produtora dele, a SLX, ele, o Pedro Morgado, que é o irmão dele, que é muito parecido com o Diogo, a Maria João Carneiro, e agora não me estou a recordar, ah, não, era o... O André Rijo. O André Rijo. O André Rijo. Ele faz esses diretos. Aliás, quer dizer-te o que é que acontece nisso? Não, é o grupo, basicamente... A forma como eu estou a falar contigo. É o grupo core da SLX, da nossa produtora, é quem trabalha todos os dias na produtora. Obviamente que em cada trabalho que fazemos, depois temos uma equipa que é para aquele projeto, mas, portanto, estes quatro são quem está das nove às cinco, por assim dizer, e nós às sextas-feiras fazemos o SLX 49, que é basicamente, nós falamos das coisas, dos filmes que gostamos e das séries que gostamos e daquilo que estamos a ver e abrimos a antena para as pessoas que possam estar a assistir e a ver também. Portanto, estão convidados, se quiserem lá aparecer, será um prazer. Mas é isso que eu te digo, eu não preparo nada, não falamos nada. E, pá, eu acho que... Como eu não sou apresentador, sabes? Como eu não tenho pretensão a ser apresentador, não tenho... Tenho muito respeito por quem apresenta e bem as coisas, por quem segue um fio condutor. Como vês, eu começo a falar em Hades, acabem-me bogalhos. Ou se tivesse que apresentar um programa, tinha três horas e não saía dali nada. Portanto, eu não... Pá, eu falo o que me vem à cabeça e às vezes a maior parte não se aproveita nada. Se calhar no Quarentenô tens alguém que te vá pondo a rédea, mas eu estive por lá já e vocês são bastante coordenados. Ó, isto aqui é mais ou menos o aspecto de isto sou eu. Olha, querido, tão fofo. Sempre com os fones. Eu apareci na live dele e aquilo... Tem um link. Vocês têm que seguir o link. Mas aquilo é muito fixe porque vocês depois entram para a sala. É espetacular. É uma cavaqueira muito fixe de séries e filmes. Falámos sobre N coisas sobre séries e filmes. Cada um dá a sua opinião. O Morgado. Olha, já há confiança, Morgado. O Diogo, o Diogo Morgado, falou numa... Agora se sou mal o Diogo Morgado. O Diogo conseguiu-me uma série Upload que, amigo, alguma coisa... Onde é que tu viste isso? Na Amazon. Aqui está na Amazon. Na Amazon. Caramba. Pronto, ok. Tenho que procurar com mais de 5. Porque eu procurei aquilo e não me funcionou. Não apareceu. Mas pronto, eu procurei... Manto o link. Adiante. Mandas? Ah, isso é que és homem. Isso é que és homem. Não, manto o link. Manto o link de onde podes encontrar. Pronto, está bem. Então, acho que sim. Acho isso ótimo. Bora lá a isso. Mas isto é concluir. Vocês aparecem lá no SL49 porque é um trabalho muito fixe. Da malta que trabalha com o Diogo nessa produtora. A produtora, aliás, acho que é responsável pelo Solum. Um filme que eu fui à antestreia. Agora, a antestreia já está bom, não é? Já, já, já. Sim, porque eu fui àquela demonstração do filme e o Diogo sentiu-me obrigado. Não, tu pediu. Foi a demonstração, demonstração, demonstração. A demonstração. E eu, caramba, a demonstração. Foi a palavra que me veio. Quando tu falaste demonstração eu senti um machado. Assim, a cortar-me os 10. O meu OCD não permitiu, não consegui. Não, o Diogo... O Diogo é muito horrível. Nós estávamos no meio dessa emissão e eu viro-te aí. Olha lá, o que é que tu tens aí atrás que é um quadro que eu agora estou curioso. O que é que é isso? Não consigo, eu não consigo. Portanto, a demonstração nunca ia passar, mas... Quando disseste demonstração eu só me lembrei do pessoal que vai a casa demonstrar os aspiradores aqueles aspiradores que aspiram a mãe. Aspiram a alma. Falaste na Bimbi. Falaste na Bimbi, lógico. E na Bimbi também. É uma demonstração. E eu pensei, ele foi à demonstração do meu filme depois? Mas estou a brincar. É fixe. É muito fixe. Foi lindo. E eu nem sei porque me veio à cabeça demonstração e vês tanto estreia. Não sei o que é que... Não interessa. Tanto estreia é muito mais glamouroso. Mas são esses momentos que tornam uma coisa autêntica. É isso. E é fixe quando o pessoal tem que dar em casa para perceber que a mulher é tudo uma brincadeira e que a moda está ali para se divertir. Lá está. Eu adoro. É isso que eu adoro. Os diretos, mesmo as neiras que uma pessoa diz. Isto é que tem piada. Eu acho que faz parte de tudo não nos levarmos demasiado a sério como tu dizias que gostas tanto do Rui Veloso e para ti há tão querido isso. E eu identifico-me totalmente porque é muito incómodo nós vivemos num mundo que parece cada vez alguma coisa. Porque eu digo as neiras, pessoal. Eu digo as neiras. Eu vou dizer bacurada de vez em quando. Pá, mas tu também não queres ser crucificado logo ali. E há pessoas que tendem a ser violentas. estão à espera daquilo que é para te apocarem. Especialmente o português. Especialmente o português. É pá. E não há pessoa mais patriota do que eu. Mas o nosso povo tem tanto de incrível como de parva às vezes. E, portanto, uma das coisas, uma das particularidades menos boas do português é essa. Ele é muito dedo apontado imediato. E às vezes esquece de ver o polegar que fica por trás. O polegar que fica por trás é verdade. Mas olha, half glass full ou glass half full qual é que é a melhor palavra? É o copo meio cheio. Copo meio cheio. Nós somos pessoas de copo meio cheio. Tu agora tens em exibição... Quer dizer, eu queria que me falasse outra vez no ícone irregular entretanto que está em águas de bacalhau. Tu não sabes quando é que isso vai... É pá, temos uma data. Temos uma data apontada em agosto. Já tem uma ideia mas não queres falar sobre isso. Temos uma ideia... Não, não quer falar porque... Ou seja, basicamente o calendário do cinema está a ser todo rearranjado quase ao nível mundial. Isto porque os filmes em Portugal não são só os filmes portugueses, são os grandes filmes que iam estrear, os blockbusters que iam estrear também estão numa espécie de água de bacalhau. E portanto, infelizmente, o mercado nacional tem que se adaptar em função do rearranjo dos filmes grandes. Quero dizer com isto que tu não queres estrear o teu filme quando estreiam os Avengers. Por exemplo, que foi o caso do Solum em que nós pagámos o preço caro quando estreámos o Solum na semana dos Avengers. E essa imagem que está aí atrás que estás a mostrar é justamente o Solum. E portanto, nós percebemos que temos que esperar que os blockbusters grandes marquem datas primeiras para encontrares uma semana ou uma data de estreia que o teu filme não tenha um filme que toda a massa vá ver antes de qualquer português. Percebes? E portanto, temos ali em agosto mas, por exemplo, temos o filme e nós falámos disso eu estou a falar contigo porque sei exatamente que estou a falar para a pessoa certa do Christopher Nolan vais criar o Tenant. Estava a falar a propósito disto só para encontrar as pessoas no XLX 49 eu tal e qual como o Viriato somos grandes fãs do filme Interstellar do Christopher Nolan e por isso é que eu estou a fazer esta parece uma private mas não é com todo o respeito é falando que o próximo filme do Christopher Nolan vai estrear é o Tenant e portanto esse é um dos filmes grandes que nós estamos à espera que ele encontre uma data para então podermos encontrar uma data para ir regular mas entretanto tenho uma novidade isto em primeira mão quase que é nós para a semana vamos começar a rodar um projeto fruto do coronavírus que basicamente nós enquanto grupo tentámos criar uma história que entrasse em consonância com as limitações que nós estamos a ter mas que não tivesse a plasticidade como aquilo que se está a fazer agora das lives ou as séries como O Mundo Não Acaba Assim na RTP por exemplo em que as pessoas gravam e depois aquilo edita-se nós tentámos criar uma história que é confinada num espaço mas que é um filme à série e portanto se tudo correr bem chama-se Interface para já e vamos começar a rodar para a próxima semana portanto a ver como é que a coisa corre Olha e tu vais fazer mais lives é que isso fez-me lembrar de uma live que tu fizeste super peculiar eu adorei tu puseste a gravar e por isso é que eu tinha aqui e nós já voltamos aqui porque eu quero te perguntar a este menino quanto tempo é que tu passavas na cadeira maquiagem eu não é que este menino aqui é menino para ter dado trabalhinho isto eu não sei se vocês conseguem ver mas é uma live do Diogo a rodar ele faz uma live no outro dia eu confesso que fiquei a ouvir todo o tempo Diogo aí lindo lindo eu fiquei a ouvir todo o tempo porque o Diogo põe um directo e põe este bonequinho começaram-se a juntar centenas de pessoas o Diogo é uma pessoa que era rapazinho para ser conhecido de todas as nacionalidades e só se ouvia um teclado e uma lista a lista de músicas a gente pode já tripar é pá mas tu não falas tu não te mostras eu achei genial era isso era uma boa ideia e depois tu dizias bem quem quiser ir embora posso ir embora mas isto tudo eu depois eventualmente começou isto eu parei de gravar entretanto é pá eu achei engraçado eu achei engraçado que horas eram diz as horas as horas é que tens de dizerem as horas eram 13 e tal da manhã é uma coisa tu tinhas tido um piripaque estavas com dificuldade em dormir e falaste-te uma coisa que fosse um bocado sacana devo-te dizer que eu perguntei várias vezes porque tu mandas uma farpa de se vocês mandassem um mail se vocês recebessem um mail que mudasse a vossa vida o que é que vocês faziam e eu perguntei-te mas olha o mail é de alguém conhecido como é que eu tenho a certeza absoluta que o mail é verdadeiro tu queres responder isso agora ou achas que me podes deixar no vácuo não é porque curiosamente o que eu estava à procura não era das respostas era justamente das perguntas e portanto o que tu fizeste foram as perguntas que eu precisava da altura tu e outras pessoas ou seja tu quando lanças uma coisa do género quando tu lanças uma coisa do género olha um dia acordavas e descobrías que eras transparente o que é que tu fazias é pá a maior parte das pessoas vai dizer é pá fazia não sei o que mas as pessoas que se puserem mesmo na situação o que elas vão querer saber é porquê que eu fiquei transparente mas ele acordou transparente mas aconteceu alguma coisa e são as perguntas é pá e são as perguntas são o guia para a escrita para mim não são as respostas porque as respostas vem uma boa pergunta traz sempre uma boa resposta e portanto quanto melhor for a pergunta quanto mais interessante for a pergunta a resposta segue naturalmente não é? tu não deves começar pela resposta e portanto era um 4 da manhã e eu estava de facto numa fase muito conclusiva do argumento do interface que te falo por ainda mostrar um pouco por ainda mostrar e pronto e pá e lancei e achei graça senti-me ali estava ali meio sabes a precisar de parei sabes quando ficas uma hora não sabes ou se graças sabes mas quem escreve fica às vezes fica tipo duas horas numa linha que não sai nada e então liguei o live no bonequinho o bonequinho que já agora foi a minha querida Lara Silva que é alguém que apoia também a SLX lá está que me ofereceu é muito fixe e que eu tenho com muito carinho e portanto liguei e foi o pagode porque não fazia daí o que é que estava a fazer eu estava só com aquilo ligado e com a minha playlist e as pessoas a comentarem gosto desta não gosto desta não sei o que mas ele não aparece mas ele não fala que raio de live é esta? e há que raio de live é esta? eu vi isso escrito e pensei eu até estou a achar piada sei lá eu acho que acaba por ser íntimo é um círculo íntimo as pessoas estão ali pronto a conversar e iam perguntando e tu foste muito diligente tu respondeste a imensa gente claro que depois começaram a aparecer umas quantas centenas e a partir daí já é um bocado difícil mas eu me parou a perceber que tu tens imensos fãs nas Filipinas a dar com pau havia lá a malta da Filipina mas todos todos davam graças a Deus por tu falares em inglês de vez em quando que tu também pediste desculpa às pessoas em português por acaso olha desculpem eu vou falar só um bocadinho em inglês por causa dos meus fãs foi porreiro olha eu acho que tu ias fazer mais e aliás eu acho que nós ias fazer com o SLX olha o nosso visto o nosso muito discreto muito subtil olha subtileza elegância amor o alto inamarquês sou eu é isto que estás a ver à tua frente agora eu adorava fazer alguma coisa sobre séries deixa-me ver que eu acho que o teu irmão o teu irmão é Pedro Moragada na Fischel não a na Fischel a na Fischel deve ter algum seguidor o meu irmão é só acho que é um seguidor do meu irmão ou um grupo de seguidores olha deixei comecei a começou a cortar outra vez opa que caraças alô 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 ok 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 já estou já está já está já está já está eu estava a dizer quer se calhar devias comercializar estes bonecos tens que dizer à Laura que se calhar é pá pois é pois é pois exato a Lara o não mais interessante é que a Lara não foi ela que fez ela mandou fazer o que ainda é mais o que ainda é mais fixe e portanto eu sou mesmo um sortudo pá eu sou mesmo um sortudo porque é complicado sabes a minha relação com como é que eu dizer a minha relação com as redes e com e com as e com as pessoas que se manifestam é complicado no sentido em que eu vou dar um exemplo ainda há pouquíssimo tempo fiz um post qualquer em que as pessoas em que houve um alguém que disse ah de que é que me adianta segui-lo ele não liga nenhuma às fãs e não sei o que ou aos fãs ou não sei o que é pá e se você e a minha conduta é muito complicada no sentido em que eu nunca eu não sou um bicho sociável ok sou social não sou sociável no sentido em que eu não faço isto não é uma extensão do meu trabalho ok o meu trabalho é um e isto é uma forma privilegiada que eu tenho não só de receber o que as pessoas pá a opinião das pessoas sobre o meu trabalho como efetivamente manifestar e não só manifestar como publicar coisas que sejam record ou exclusivas sobre aquilo que eu estou a fazer mas tudo o que seja mais do que isso eu não sou eu não sou eu não sou essa pessoa eu não sou eu não sou esse gajo eu não sou uma figura pública é dizer sou devido à natureza do trabalho que faço mas eu não me vejo como uma pessoa pública nesse sentido vejo-me como alguém que tem um trabalho que por acaso é público e nesse sentido obviamente tem um sentido de responsabilidade e se tu reparares sempre que me dirijo às pessoas eu dirijo no sentido de partindo do pressuposto que quem me está a ver está a me ver pela primeira vez ou não sabe quem eu sou portanto é um pressuposto de respeito no entanto às vezes quando as pessoas são muito insistentes eu confesso que até tenho às vezes um passo atrás portanto não e portanto quero dizer com isto que sou um feliz sou um sortudo porque as pessoas que me vão seguindo ao longo do tempo são pessoas que compreendem a minha frequência e me aceitam e essa geralmente depois passado alguns anos ou algum tempo aí sim cria-se por privilégio do tempo cria-se uma relação e quero dizer que aí respondo aí torno mais interativo com essas pessoas porque sei que compreenderam e perceberam que a minha ética talvez não seja igual à maioria de quem se manifesta nas redes sociais e portanto eu sou um sortudo porque apesar de tudo tenho pessoas que mesmo não sendo mais reativo mais o tipo que posta mais o tipo que faz o maior número de comunicação nas suas redes sociais tenho pessoas que apesar disso compreendem a minha frequência e a minha forma de estar e continuam a apoiar-me portanto sinto-me um privilegiado por isso mas haverá obviamente muita gente que acha estúpido e faz parte eles têm mais é o que fazer é o que é não acho eu achei super diferente lá está aqueles live eu achei piada não me leves a mal mas lá está foi uma vez foi uma vez sem exemplo estás a ver fiz aquilo uma vez sem exemplo estás a ver eu acho que isso é que fazes mal porque eu acho que eu pelo menos senti-me a participar ali apesar de ter feito muitas vezes a pergunta do mail mas gostei conforme tu ias respondendo e tu ias dizendo bem mas isto pessoal às vezes não é só escrever o não é ideias muita gente tem a propósito de outra coisa falámos nisso ontem te ficámos até umas mensagens mas ideias muita gente tem mas agora os argumentos agora a estrutura nem toda a gente faz isso e é importante fazer esse trabalho e deitares abaixo do teu próprio trabalho e depois fazes outra vez pronto é o normal mas eu achei que muito disponível e nesta vertente desta história por isso é que eu estava meio na brincadeira me a falar a sério que acho que tu ias fazer uma coisa sobre séries e filmes porque tu notas que és um puto és um buff mas o que nós fazemos às sextas feiras é isso é séries e filmes é isso mesmo eu estou a sugerir para fazeres mais a série e para fazeres uma coisa em que eu esteja incluído é só isso só Diogo ah ok ok desculpa desculpa eu não percebi 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 desculpa já é a hora de estar a fazer oh eu não percebi eu não percebi eu sou muito velho lindo adoro olha deixa-me fazer aqui que eu tenho que fazer isto olha o Ricardo Neto viria-te no teu live com o Diogo já vai fazer notícia no Fantastic TV Ricardo Neto obrigado olha eu quero fazer umas perguntas ora bem sei olha vamos falar desta aqui porque é a espia a série que tu tens agora em exibição eu estou sempre a voltar para a espia não sei se já lembraste mas RTP1 a espia pessoal vejam-te todas as quartas-feiras às nove da noite é por ver este senhor ele adora filmes da época e adora usar o cabelo lambido eu sei isto em primeira mão porque ele disse é pá não gosto não gosto não sou fã não sou fã é pá sabes o que é que eu gostava eu gostava de fazer da época mas era tipo um pedinte que andava na rua estás a ver e aí estava na maior eu aí todo nu todo nu na maior eu sentia-me super confortável não pá é porque eu não gosto porque não gosto da execução depois adoro o resultado final como é óbvio mas a execução aquela coisa de andar toda por mato toda apertada com o cabelo todo lambido pá é ligeiramente desconfortável mas é um pormenor é uma graça é uma piada que eu faço lá está é o que é pá isto é mas realmente é uma série tem que se dejeitar não pá é uma brincadeira é uma brincadeira é claro que sim eu faço isso e muito mais e o que faria o que houvesse a Daniela e muito mais e muito mais a live alta live alta é um beijinho para ela ok vamos tirar isto da tua cara o que é a Daniela ela fala um inglês perfeito a Daniela não fala a Daniela de resto nasceu nos Estados Unidos e portanto ela viveu lá bastante tempo e depois então regressou veio para Portugal a família portuguesa e cresceu cá a vida toda até voltar aos Estados Unidos mas é pá a Daniela é engraçado porque nós sempre eu sempre admirei a Daniela ainda antes dela de ir para os Estados Unidos ou de regressar aos Estados Unidos e porque elas elas cá já 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 se destacava há um grupo há um grupo de pessoas que eu secretamente admiro no meio e a Daniela era uma dessas pessoas e nunca tinha trabalhado com ela e já nos tínhamos cruzado em várias situações eventos às vezes aquelas coisas globos de ouro etc tínhamos trocado umas palavras de apreço mútuo e nunca tinha-se proporcionado trabalharmos juntos entretanto eu volto volto a fazer coisas nos Estados Unidos estava na altura a rodar uns episódios para o CSI e tinha e chegou-me às mãos uma curta-metragem uma um argumento uma lá está chegou-me às mãos um argumento e eu disse bolas eu nunca eu tinha feito curso de realização já tinha feito e era uma coisa que eu queria já há muitos anos começar a começar a investir e na altura pensei olha vai ser agora então desafiei a Daniela Roa a fazer uma curta-metragem chamada essa dita curta-metragem que eu recebi chamada X-Tude que não é da minha não é da minha autoria mas que eu realizei e desafiei a Daniela para fazer e rodámos em em Los Angeles e portanto e aí foi curiosamente a primeira vez que eu trabalhei com a Daniela efetivamente apesar de sermos amigos nunca tínhamos trabalhado ela entretanto quando aceita esta série da espia ela liga-me e diz é pá eu estou triste não sei o que eu vou fazer eles conseguiram encaixar aqui no período da minha série pá tu tens que fazer não sei o que tens que fazer o porto vai-te ligar eu já falei com ele já falámos és a pessoa indicada para a personagem não sei o que pá e depois ligam-me e isso traduz-se no Zico Frito que é a personagem que eu faço na espia e de facto tenho a ligação direta com a personagem da Daniela e foi aí que eu pude constatar já reconstatar o que tinha sentido como a dirigir a Daniela como organizador mas de trocar umas bolas em contracena nunca tinha estado com ela e portanto foi a primeira vez é pá e lá está os grandes não são grandes por acaso e pá e a Daniela é incrivelmente generosa é uma trabalhadora nata nota-se nota-se que ela se esfalfa à séria no investimento que faz no seu trabalho na sua pessoa na sua pessoa enquanto enquanto performance na sua personagem pá e quando a fasquia é uma fasquia de entrega total eu não tenho outra coisa se não sentir-me é pá honrado e privilegiado por estar a trabalhar com gente assim e portanto para mim foi um privilégio gigante voltar a trabalhar com a Daniela e será sempre um privilégio gigante cada vez que puder trabalhar com ela é espetacular eu até fui gravar várias novelas aliás gravar participações coisas relativamente pequenas porque amigos meus entravam na cena eu tenho uma novela A Rainha das Flores era um personagem que aparecia dois episódios e eu é pá não quero fazer mais esses personagens etc eu fui lá só porque olha tinhas aqui uma cena com o Sousa o Pedro Sousa que é um grande amigo meu olha ele já passou aqui pelo beirão ah não então sempre assim vou eu fiz a primeira eu fiz a primeira novela do Pedro Sousa a primeira novela do Pedro Sousa eu conheci o Pedro Sousa o inverno o sol de inverno o sol de inverno o sol de inverno ele fazia de meu irmão o sol de inverno o sol de inverno eu fui lá anunciar eu até brinquei no Instagram ou no Facebook uma piada espetacular daquelas que eu faço que fui anunciar a nova morte de Jesus Cristo ou morreu outra vez porquê? porque a tua personagem morria e eu era o jornalista em que dá essa notícia eu fiz jornalista lá na série fui dar umas quantas notícias e uma das notícias foi que eles morrem outra vez e eu este desgraçado não para de lhe acontecer eu morro muito também pá eu estou no top eu a morrer estou no top 3 nacional ninguém me bate eu a morrer pá sou muito forte a morrer és menino és fortíssimo a morrer olha deixa-me ver aqui mais perguntas porque se não olha esta é interessante podemos ver espia desde o State na RTP olha honestamente eu acho que só mesmo na RTP internacional se bem que eu sei que a produtora a Ucobar pela qual eu dou os parabéns por esta série que foi de facto um esforço incrível jogo futebol com ele e a Pandora e a Pandora e a Pandora da Cunha Teles também mas eu ia dizer o quê ah que eu sei que eles estão a tentar ao máximo que isto haja uma transição da espia para um serviço streaming e portanto se isso acontecer obviamente tenho uma grande amiga minha a Sofia Pris uma atriz do Porto olha um beijinho grande para ti grande atriz de teatro está a dizer que está na RTP Play portanto ela diz olha o Ricardo Neto também está a dizer pronto já nos safámos portanto se eu não fizer foram as pessoas sei lá agora tenta contribuir para a tua próxima é? não és menino para ver algo é outra pergunta não o que acham das novelas portuguesas serem dubladas no Brasil sou brasileira e não gosto e não gosto de nada é pá pois isso aí é daquele tipo de coisas que um beijinho obrigado pela pergunta a minha opinião pouco importa não é? olha a Ouro Verde está a passar lá a Ouro Verde alguém me deu um beijinho há pouco que adorava a tua personagem a Ouro Verde está a passar lá e são dobrados pronto eu não vou pôr o som que é para não atrapalhar mas confia em mim é dobrado a novela é dobrada é dobrada adoro a novela é muito boa gente eu gravei com ela a Belmonte é dobrada em Brasil é pá é daquele é pá um beijinho para quem eventualmente possa estar a ver o Brasil é pá é daquele tipo de coisas eu acho que a própria experiência da novela portuguesa a passar no Brasil também é uma novidade portanto eu acho que eles queriam de alguma forma fazer uma transição mais suave mas compreendo que haja mas compreendo que se calhar o próprio os dirigentes dessa opção se calhar estão a não estão a confiar muito no próprio público brasileiro que é um público que já começa já começa a ter noção de pá de que nem tudo tem que ser do lado e portanto eu concordo da opinião aqui não me recordo o nome mas que foi desta opinião aqui de não não faz mal de não ter de não ser uma boa ideia dublar dobrar as coisas pá de resto eu posso dizer que por exemplo o fruto disso é o português é bom em línguas o português fala facilmente uma das razões acho eu na minha opinião é o facto de nós não termos muitas coisas dobradas à exceção obviamente da animação que essa eu acho que nós somos tenho mesmo a certeza somos um dos melhores a dobrar a animação no mundo dobrar atenção não estou a falar dos originais os originais é uma coisa a partir do resto o mundo inteiro tem que dobrar qual foi a cena a tua cena favorita de gravar na tua carreira Joana dos Santos um beijinho Joana é pá não sei pá eu sei lá eu se calhar eu não tenho eu não tenho jeito para isto se tu falar no Armando Cortez tu tens muito caráter isso eu lembro sim mas isso são pessoas que foram absolutamente cruciais na minha vida como pessoa e como profissional mas sobretudo também sobretudo como pessoa agora cenas de gravar há cenas que me dão que me dão que me ficam na memória é pá obviamente que não posso passar ao lado de muitas cenas que rodeiam o Filho de Deus são cenas que acho que a conjugação espiritual e emocional vai a um nível em que tu te lembras em fragmentos inesquecíveis que podem anteceder ou a seguir não te lembras rigorosamente nada sabes eu lembro-me eu tenho flash de não me lembrar de rigorosamente nada e tenho outros detalhes pormenores coisas particularidades momentos é pá que me são incrivelmente são memórias que eu jamais me vou esquecer e portanto é difícil nomear uma das cenas mas posso dizer que sem dúvida seria hipócrita da minha parte não dizer que o Filho de Deus foi o trabalho que mais memórias pessoais e emocionais me deixou sim olha deixa-me dar-te os parabéns está mesmo espetacular eu sei que sou sempre evangelador mas eu lembro-me perfeitamente de estar a ver e ficar com orgulho imenso de ser um português de estar ali a fazer aquele papel porque quer queremos quer não o cristianismo há dois bilhões de pessoas à face da terra que acreditam eu fui educado como católico e tocou-me um acorde muito profundo eu fiquei super orgulhoso e depois por acaso correu bem porque tu fizeste aquilo muito bem mesmo a minha opinião tu fizeste brilhantemente acho que é muito fácil um gajo meter o pé na jaca e fazer aquilo mal porque ah ele é o bom mas é pá via-se ali uma profundidade uma densidade de personagem e pronto e não vais ouvir falar mais nada aqui está o filho de Deus ou a bíblia em série tinhas dito um dia mau aqui tinhas dito um dia mau é impressionante e com um sorriso na cara mesmo assim um dia menos um dia sim é pá tu estás-me a ouvir bem eu agora concordo não tenho a certeza já estás já estás de vez em quando tem uma decalagem qualquer já voltas será que estou agora sim agora estou-te a ouvir agora voltei desculpa desculpa é que eu perdi-te e não tinha a certeza se estava aí não faz mal estávamos a falar naquele dia que tu tinhas estive mal e tu disseste alguma coisa e eu deixei-te ouvir perdoa-me não não nada e eu digo que esses dias por exemplo a sequência essa é uma curiosidade vale o que vale a sequência da crucificação foi uma semana inteira a rolar e portanto são seis horas de maquiagem para maquiar o corpo todo obviamente as cicatrizes tudo isso o sangue tudo isso e depois a carga emocional que é durante uma semana uma semana seguida em que dormi e dormi muito pouco e as dores as dores de físicas e as dores de cabeça derivada à carga emocional foram aqueles períodos que eu me lembro vagamente não me lembro com toda a clareza eu compreendo às vezes é quando a pessoa entra num direto eu entro num direto sai e depois não me lembro o que andei a dizer em televisão isso acontece bastantes vezes é horrível mas eu adoro é a adrenalina do direto também é espetacular isso olha deixa-me ver eu vou pessoal estamos aqui mesmo a acabar eu já tirei tempo o Diogo Diogo quase a ser espetacular estamos bem estamos bem estamos bem é um clássico este também é um clássico conselho para novos atores para além da importantíssima formação quais são os melhores conselhos os primeiros esperei eu leio-te o resto da pergunta os primeiros passos podemos dar sim não dá o Romeu Santos Ribeiro um grande abraço Romeu se fizeste bem perguntar um abraço Romeu é muito para mim é muito difícil responder uma pergunta destas por duas razões primeiro porque é muito difícil responder uma coisa destas sem soar a condescendente sem soar a uma coisa tipo pois eu vou-vos dizer como é que é e eu não sou nada desse gajo não sou nada desse gajo e acho honestamente que quem faz quem tem acesso a alguma formação como ator vai perceber uma coisa que não há uma forma certa há determinados métodos que podem ajudar-te mas tu és aquele que de alguma forma escolhe aquele que te faz mais sentido e aquele que te cola a pele e aquele que te faz arrepiar a espinha aquele que te faz sentido e pode ser radicalmente diferente do colega do lado que tem um método completamente diferente do teu ou uma metodologia de trabalho completamente diferente tatua o Marlon Brando era uma besta aquilo era uma besta tipo era longe de ter uma ética profissional epá eu não lia lia em páginas ele tinha um método ok um método qualquer que fosse por mais anárquico que fosse era um método que funcionava para ele se esse é um método certo claro que não era um método que lhe fazia era um método que ele se sentia e tinha a coragem de assumir a coisa era uma besta traduzia-se num tipo absolutamente execravel de trabalhar no entanto era um gênio como artista o que eu quero dizer com isto eu acho que só há uma coisa que para mim que eu posso dizer a quem eventualmente queira começar ou já esteja a começar e que esteja a enfrentar dificuldades é que não é uma corrida de 100 metros não é uma corrida de 100 metros é uma coisa que demora é uma coisa que que é a consistência que vai levar que vai dar frutos é a consistência que vai dar frutos porque a oportunidade vai surgir quando tu menos estives à espera a altura certa em que a personagem certa vai aparecer na tua idade certa naquele momento certo e isso não quer dizer que todos os outros que foste negado é porque não tenhas talento é porque não sejas suficientemente trabalhador agora uma coisa é certa um tipo que fica na janela de exposição de consistência de trabalho maior tem mais chances obviamente de encontrar duas coisas a sua a sua ressonância aquilo que lhe faz sentido como artista seja ele DJ ator músico ou as suas referências ou ator as suas referências aquilo que é não eu gosto deste género eu quero isto para mim isto sou eu isto demora tempo e portanto enquanto não de alguma forma não encontrares isto tu não tens nada para dar tu tens muito pouco para dar ou então dás algo que é absolutamente inato e por acaso por sorte dos astros serviu um propósito num determinado momento mas não vai-te servir sempre e portanto é bom que comeces rapidamente a encontrar essa frequência e portanto isto é um conselho muito vago e muito chato mas o que eu quero dizer é consistência perseverança consistência dentro do que é humanamente possível porque também há gente a desperdiçar uma vida inteira por um sonho que nunca se vem concretizar e portanto até isso até o onde é que é a linha limite para se tentar até isso deve ser pensada com bom senso porque há um tempo limite porque senão tu podes estragar a tua vida toda estragar nunca estragas mas podes desperdiçar uma outra um outro caminho porque estás demasiado tempo a insistir num que não se proporcionou ou não faz sentido e se calhar algo por alguma razão é mas portanto é tão ambíguo quanto isto que eu estou a dizer o único conselho vai para que não é uma corrida de 100 metros não é um big brother não é não é sabes não é um concurso de talentos que de repente toda a gente sabe o teu nome é uma coisa que demora que demora demora e a consistência o trabalho está o verdadeiro trabalho está quando ninguém está a ver quando ninguém está a olhar quando ninguém está a ver que tu às 4 da manhã estás a escrever umas merdas ninguém está a ver por acaso pus aquele live mas quantas e quantas não foram as vezes que eu estou a escrever podia estar descansadinho a chonar no meu cu no meu cu sou um picolim e ninguém ninguém sabia não eu estou a trabalhar estou a puxar para a cabeça estou a inventar porque está-me na massa do sangue e portanto ter coragem de assumir que eu sou mais feliz em Portugal a esgravatar do que a viver uma vida de ilusões em Hollywood quero eu dizer uma vida de ilusões é passar um ano inteiro a fazer castings à procura daquela oportunidade para fazer uma coisa que eu já faço cá e que sempre fiz a minha vida toda e portanto tudo o resto é ego tudo o resto é ego portanto se eu não sou ego eu tenho que ter a coragem de assumir que se aquilo que me motiva não é ego então não é Hollywood que me vai preencher eu já estou preenchido e tenho que ter a coragem de assumir isso não quero dizer que se surgir uma oportunidade claro que farei claro que vou eu estava a fazer um filme agora para a Sony Pictures mas não é uma coisa de andar ali eu só vou ser feliz quando fizer um Avengers epá não é a minha cena portanto se não é a minha cena eu desde cedo comecei aos 15 tive a sorte de levar muito na cabeça e de passar as passas do Algarve e felizmente que as passei porque foram elas que me ensinaram que quando tens rosas é momentâneo e que pode durar tanto quanto tu de repente despertas e percebes que não já foi eu não te respondi a nada do que tu perguntaste é o que eu acho não respondeste não respondeste olha eu estava sobre aquilo que estavas a dizer e eu acho que esse é o melhor conselho best ever é consistência porque tu às vezes tens de estar no sítio certo a hora certa e com as ferramentas certas portanto eu acho que consistência é mesmo o conselho chave para seres de ator eu faço alguns tantos como ator claro que não fiz as mesmas coisas que tu sendo que tu és um gajo tu já fizeste imensa coisa eu tenho ainda tanta coisa para falar e já tivemos aqui um tempão eu tinha a noção à partida para este vídeo eu quero falar dois ou três assuntos mesmo assim está muito complicado esse conselho que tu dás eu acho que é o ideal sim senhor é consistência pessoal é acreditar é acreditar e até um ponto responsável e perceber se calhar isto não vai funcionar para mim também não é sonhar demasiado diz-me deixa-me só acrescentar uma coisa porque eu estou eu esqueci-me de uma coisa esqueci-me de uma coisa há um conceito que eu posso dar há um conceito que eu posso dar porque faz toda a diferença e a Teresa Guilherme falou há bocado na questão de eu ser o rei dos castings e de dar castings a muita gente eu de facto já dei casting a muita gente já contrasei com muita gente para elas ficarem não para eu ficar e o que eu posso dizer é isto se forem a um casting não façam aquilo que acham que os outros estão à espera façam aquilo que vocês se vos chegou por fax ou e-mail três linhas façam aquilo que vos parecer que aquelas três linhas façam sentido para vocês porque a quantidade de pessoas que vai para um casting então mas o que é que querem que eu faça então e o que é que e muitas das vezes as pessoas que estão a fazer casting não fazem ideia ainda do que é que querem podem ter umas ideias mas vai ficar no casting aquele que vier com uma proposta aquele que vier com uma proposta e a Teresa falou nisto falou de eu às vezes não fazer nada do que estava no casting o texto está lá eu tenho que obviamente se ingir àquele texto e àquela cena como é óbvio agora eu gosto de subverter as coisas porque é aí que tu tens um papel criativo é aí que de repente se estão num casting se estão num casting ok estão à procura do mauzão portanto vamos ver ao dia todo vamos ver 40, 50 pessoas porque tu vais Joana eu vou-te matar e depois há um gajo que é tu super tipo sabes Joana eu vou-te eu vou-te eu vou-te a cabecinha e aquilo tem no mínimo um efeito com o vilão mas o facto de teres mostrado a tua criatividade mostrado a coragem nas tuas escolhas mais alto do que o teu próprio talento e portanto este será o meu único conselho quando forem para um casting o que quer que seja divirtam-se façam para vocês e sejam inteligentes o suficiente para se alguém vos pedir para adaptarem uma determinada coisa tomarem uma nota pensem em duas coisas se vos estão a dizer para direcionar fazer de outra maneira é porque gostaram de vocês ponto final se não gostassem diziam obrigado até à próxima depois a gente liga portanto se estão a dizer não me interpretem que estão a fazer mal interpretem que estão a fazer bem e que querem ver outra vertente ok e portanto deve ser um elogio e não uma coisa ai caralho vocês fiz merda não foi é pá eu não era nada disto pois não pá e eu já vi tantas pessoas talentosas à minha frente a desaparecerem a desaparecerem eu assim não 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 estava certo meu estava certo agora eu não estou em todos os castings eu não sou diretor de casting sequer e portanto mas já vi pessoas com talento meu a destragarem tudo à minha frente destragarem tudo e eu assim fónicos meu não pronto é isto é isto não sei era só isto desculpa viria eu sei que isto pode ser útil ó amigo tu vais parar de pedir desculpa consistência ser tu mesmo ou não sejas tu mesmo é a tu vista para a personagem leva isso contigo e faz isso e se as pessoas te pedirem algo diferente não te atrapalhes porque provavelmente caíste no gozo estiveste grave e as pessoas que estou certo que destes bons conselhos Diogo eu agora estou sólum há alguma possibilidade do sólum? não há há e não há no sentido em que se dependesse estou te ouvindo estás-me a ouvir estás-me a ouvir não me ouviste tudo estás-me a ouvir não ok ok estou em relação a tua pergunta o sólum entre outras coisas está a ser a primeira tentativa nossa da SLX de internacionalizar um produto feito por nós português pelo menos na SLX e portanto esta semana ainda durante esta semana nós estamos no processo de entrega do filme para uma distribuidora internacional e portanto estou aqui com as dificuldades estás a ouvir não? desculpa sim estava com as dificuldades ok uma distribuidora e portanto e portanto se dependesse do sucesso que o filme teve em Portugal dificilmente iria haver uma sequela porque o filme era ficção científica em inglês eu acho que estreou na semana dos Avengers nós tivemos vários fatores que não contribuíram para um número que se traduzisse na necessidade de haver uma sequela foi um número bom foi um número muito bom para nós ficámos sempre acima dos dez filmes mais vistos a nível nacional a par como Malapata também e portanto no que ia depender da repercussão nacional eu não acredito que fosse possível no entanto o filme está a ser muito bem recebido a nível internacional e está a haver muita curiosidade em volta do filme de resto eu e o meu irmão estivemos na American Film Market e tivemos muita atividade à volta do filme e muito interesse portanto fechámos acordo com uma distribuidora internacional o que eu quero dizer com isto é que não seria uma surpresa interessante se de repente o filme começasse a vingar-se de alguma maneira em algum mercado internacional e que aí sim faria sentido fazer uma sequela e portanto não está completamente fora de hipótese mas neste contexto por razões internacionais muito me apraz mas às vezes é como funciona aliás eu acho que muitas vezes funcionará assim tu como filmmaker que és certeza absoluta que vais pensar muitas vezes se calhar um bocadinho mais no mercado internacional porque Portugal é pequenino e não em termos de alma que somos os maiores mas em termos de mercado é verdade não tem poderio de um mercado americano que tem 230 milhões de pessoas ou um Brasil que tem 300 milhões de pessoas ou 30 milhões de pessoas pronto é normal que não consigas competir mas olha muito me apraz mas o mercado está a mudar o mercado está a mudar no sentido o filme o Parasite o Parasita por exemplo foi um exemplo crucial no que diz respeito a filmes que são rodados na sua língua de origem que vingam no mercado internacional e portanto cada vez mais e acho que a Netflix a HBO todas as plataformas de streaming de alguma forma contribuem muito para isso que é a distribuição de uma montra internacional nas línguas de origem o Casa de Papel foi o exemplo por exemplo foi o exemplo em que em Espanha não foi um filme que resultou muito bem ou numa série que não resultou muito bem ou não teve o sucesso esperado e de repente transformou-se uma bomba internacional eles têm vários filmes espanhóis que estão a ter um sucesso o próprio um dos filmes do ano para mim que na Netflix que é a plataforma foi um filme que estreou nas salas de cinema em Espanha e não teve uma grande aderência e no entanto foi top número um a Netflix em variedíssimos countries em variedíssimos países e portanto o que eu quero dizer com isto é que eu acho que por exemplo o próprio Irregular com este que eu te falei que não estreou a 7 de maio nós tivemos a felicidade de mandar para vários festivais internacionais e já fomos nomeados várias vezes inclusive o Carlos Chambel e o Pedro Teixeira foram nomeados para melhor ator e melhor atriz secundária ganhámos também chegámos a ganhar melhor argumento e portanto isso tudo a seu devido tempo vai ser anunciado mas o que eu quero dizer com isso é que já fomos abordados por distribuidoras internacionais só para quererem distribuir um filme e o filme é em língua portuguesa e portanto isso já mostra que a mudança do mercado está a acontecer e que um filme em que as histórias desde que tenham qualidade independentemente da língua em que são rodados já tem uma montra internacional de vez mais receptiva olha isso é espetacular de saber e olha é bom é um pouco diferente daquele discurso lá em Portugal em Espanha já tem na Netflix porque é que eu ouço tudo isto recorrente recorrente eles em Espanha são diferentes já conseguem colocar na coisa na Netflix nós não colocamos uma coisa na Netflix enquanto não colocarmos é tão simples quanto isso olha só não há problema nenhum estavam a pensar há pouco aqui do Brasil como é que podem ver o solo das DVDs para as pessoas se as pessoas tu facilitas isso não é? vocês mandam DVDs para as pessoas portanto o Brasil vai ser um dos países em que o Solum vai haver portanto o Solum há de estrear há de estrear no Brasil ou ou sobre a plataforma ou sobre plataforma streaming ou até antes em alguns alguns cinemas portanto isso vai o Brasil vai fazer parte de um dos países que vai a questão dos DVDs é só a nível nacional só em Portugal é que nós fazemos a distribuição do DVD ah ok não mando a nível internacional se eu quiser um DVD do Solum como é que eu faço? entre em é no site slx slx.com eu arranjo eu arranjo amigo oh amigo eu arranjo um DVD amigo oh amigo já eu sabia mas imagina quem como eu não é amigo do Diogo Morgado como eu sou amigo como é que podem fazer? no site como sabem no site slx www.slx.productions está lá está lá tem lá uma secçãozinha podem ver ou então podem esperar um pouco mais porque vai haver uma distribuição do Solum a nível nacional também brevemente pronto ok já queres ver que vais estragar o negócio e dizer que vai aparecendo uma televisão já não vem dos DVDs está-te tramado e depois culpavas-me porque foi aqui que tu disseste não sabes o que é vou-te ser sincero a questão muitas das coisas que nós fazemos no slx não são para efeitos de ganhar dinheiro ou seja a questão da própria venda dos DVDs é mais porque houve muita gente que na altura devido às circunstâncias que eu te falei Avengers houve foi verão foi uma data de circunstâncias e houve muita gente que não teve oportunidade ouviu falar do filme mais tarde já o filme não estava nas salas de cinema e portanto não tive oportunidade de ver o filme e nós não queremos obviamente deixar essas pessoas de fora porque tivemos muito trabalho a fazer o filme e é para nós um orgulho muito grande que as pessoas queiram e tenham interesse sobre o filme então nessa medida criámos esse sistema de supervisar o filme em DVD inclusive com making of de 20 minutos etc para essas pessoas mas não é não é sobre o dinheiro dos DVDs que nós intencionamos fazer qualquer tipo de negócio e portanto eu estou mais do que à vontade eu acho que é uma pena porque é legítimo que vocês queiram fazer dinheiro porque primeiro nota-se eu quando fui lá lá está a antestreia tu falaste lá uma coisa e agora eu posso falar isso tenho toda a legitimidade para fazer que não é fácil fazer um filme tiveram muitas dificuldades e acho que não é não é novidade para ninguém e Diogo eu que vi do filme mesmo argumento eu achei muito bom a forma como está filmado eu achei bem isto podia não ser português se ninguém não levem isto para a ofensa quem me está a ouvir os portugueses são maravilhosos e fazem este trabalho espetaculares mas agora sem dúvida que aquela forma de filmar vocês têm que ver vejam porque e depois alguém que me diga e corrobora a minha opinião ou não mas é um bacana este Diogo eu diria o que é que se passa hoje não se passa nada isto é bom sinal isto é sinal que nós estamos há uma hora e não nos damos conta porque estes os lives só são de 60 minutos e automaticamente vai abaixo eu vi amigo mas amigo faltam dois minutos e eu disse mais qualquer coisa e foi abaixo porque eu ia-te avisar como é óbvio agora sim tivemos uma hora é bom sinal é ótimo é ótimo tu és um muito bom conversador e eu estou a adorar aqui este nosso pedacito ah para com isso antes de ah pá olha não para com isso manganão ah stop it stop it cá faz gesto seu cá faz gesto olha fala-me do desafio porque eu tenho mesmo de falar nisto que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade tu és menino para não gostar muito de estar naquela tua zona cómoda porque tu foste fazer um gris para quem não sabe um teatro musical eu vi-te a cantar olha aquilo tinha imensa piada estava mesmo fixe eu adorei tu tinhas lá uma cena que eu gostava muito tu aparecias com os calções e tu tens um pernão meu tipo um troco e dizia ah tem umas pernas tão fininhas e eu não fazia sentido nenhum não fazia sentido nenhum e então lá andavas a correr e eu quero essa cena estava muito engraçada isso por acaso foi giro porque quando no texto a personagem gozava comigo por eu ter as pernas fininhas e a primeira vez que eu vesti os calções o Paulo Sousa o Paulo Sousa Costa viu e disse assim assim possivelmente porque eu tenho de fato eu treinei eu fazia atletismo de competição e portanto ainda me ficou as coxas são de facto pronto ainda são a única coisa que restou desse tempo mas maravilhoso tipo ah tem umas pernas tão fininhas os calções estavam apertados parecidos daquele jogador de futebol de meio campo carregador de piano foi lindo olha mas como é que foi fazer o Grease é que tu tiveste de cantar tu já tinhas tido background de canto é pá eu tive eu tive aulas eu tive aulas de canto como tive aulas de pá como tento ter aulas de tudo aquilo que eu acho que faz sentido como ator estar minimamente com noção a única coisa que eu ainda estou com muita pena minha ainda nunca tive aulas mas vou ter que ter pá é eu não posso morrer sem tocar um instrumento adoraria conseguir pelo menos tocar qualquer coisa mas é uma das minhas checklists a bucket list a bucket list que eu tenho que preencher é pá mas aquilo que me move é eu ficar à raspa aquilo que me move é eu ficar à raspa é assim que me ligam fora das zonas a dizer é pá com a coisa mais estapafúrdia eu fico logo eu fico logo é pá fico logo aqui engasgado é pá e sem ouviria isto com toda a sinceridade do mundo eu digo que não a muita coisa ok felizmente felizmente eu sou um privilegiado e portanto não é com é mesmo honesto sou mesmo privilegiado e portanto eu tenho o privilégio de ainda conseguir dizer que não há algumas coisas e portanto o que eu quero dizer com isto é que as coisas que eu digo que sim são coisas que eu quero mesmo fazer eu quero mesmo mesmo fazer e portanto eu fui fazer o gris porque eu fiquei à rasca assim que o Paulo me ligou a dizer o gris e eu pensei assim estou perto dos 40 isto não me vai voltar a acontecer tão cedo e eu sei que vou estar com borboletas na barriga eu sei que vou estar porque não é a minha zona de conforto eu não sou conhecido por fazer teatro musical não sou conhecido por cantar são coisas que eu sei que tenho em mim porque na minha formação sei que tenho o suficiente para poder trabalhar e para poder evoluir não quero ser conhecido como cantor assim como não quero ser conhecido como apresentador e eventualmente posso apresentar sei que não é a minha praia e não é onde eu me sinto confortável mas se o desafio surgir e se se for um desafio e se eu sinto que posso evoluir com isso farei mas não é não é por aí no gris tu viste tu viste no palco a sobreviver e portanto esse é o sentimento posso dizer por exemplo esse tipo que está aí atrás do Solum por exemplo é um personagem que não é muito grande mas é um personagem alienígena não é portanto eu não o fiz eu não o fiz porque tinha que aparecer no filme aliás eu por mim o irregular eu nem apareço portanto eu por mim se estou atrás eu quero estar a ter a certeza que a coisa está toda ali à frente e não quero estar a pensar e é uma sensação horrível é horrível eu não sei como é que a gente que faz realiza e está à frente e etc eu imagino que esteve a ser muito complicado eu acho que é uma provação enorme por acaso eu estava a pensar nisso como é que ele fez estas cenas quando está a fazer deve ser mesmo lixado ainda por cima um gajo tão fora como este que não é um humano normal não é um humano não digas muito mais porque há pessoas que não viram o filme mas pronto é uma personagem estranha não é felizmente não tinha muitas cenas tinham cenas importantes e estruturais mas não eram muitas é pá mas eu estou a fazer eu estou a fazer e só quero ser líquido e só quero tipo pá bora lá está bom é horrível porque não porque eu nunca sou eu não sou assim como a Antônio estás a ver então quando estou a realizar eu só quero estar lá atrás não quero estar à frente bom mas não interessa isto não estamos aqui para falar destas merdas e até parece mal isto é que afixa as tuas inseguranças ah não as inseguranças sim as inseguranças sim sem dúvida sem dúvida não ouve lá eu não quero fazer aqui uma montra das tuas inseguranças ah não mas eu não com o sucesso que tu tens com o sucesso que tu tens e isso é que é fixe é estar a ouvir que tu tens essas inseguranças e mesmo assim ultrapassas eu acho isso interessante acho isso muito interessante não só como ator mas em todas as zonas da tua vida nós estamos a crescer quando estamos na nossa zona desconfortável quando não estamos bem é aí que nós estamos a crescer e tu é disso exatamente isso estás a falar no Breeze pá porque eu vi pronto e eu tenho que dizer eu fui ver duas ou três vezes e estava espetacular aquilo estava divertido estava super leve e depois a Catarina Siqueira também fazia lá muito bem havia lá uma cena que ela estava a falar contigo e pessoal a Catarina Siqueira é uma grande mulher mas em termos de altura ela é isto o Diogo é isto não tem um metro e novento eu fiz o propósito eu fiz o propósito para a mão de sair o Diogo é uma estaca ao lado dela e ela falava para ti toda esticada é bem era deliciante houve ali coisas na peça que estavam espetaculares e tu disse que saíste da tua zona de conforto pá então ótimo tens de sair mais vezes porque aquilo estava engraçado aquilo a comédia aos tempos de comédia etc estava muito fixe estavas a dizer se não sair mais é porque não se proporciona pá e lá está e muitas das coisas que hoje em dia as pessoas não é hoje em dia mas tem começado a surgir a pergunta muitas vezes de então agora quer dizer que vai se vai se dedicar mais à realização e não vai ser tanto ator e a minha resposta é se calhar é mas não é porque eu não me quero representar é porque o desafio é maior como realizador é só isso porque as coisas que vão surgindo como ator eu vou cometer um disparate o que vou dizer eu vou fazer antes do Corona antes do Corona o Corona não me desgraças mas eu acho que ou és honesto ou não és e as coisas há coisas que têm de ser chamadas os bois para os nomes e quem me está próximo sabe disto e eu já disse isto várias vezes e portanto parece-me são 100 pessoas o filme que eu estava a fazer o Shrine é um filme da Sony é um filme da Scream Jams e portanto para todos os efeitos uma pessoa fica é pá Sonic e Scream Jams e do Caraças e não sei o que como ator aquilo que eu estou a fazer ali não é não é um desafio ok é um trabalho é pá do Caraças obviamente obviamente eu não sou estúpido eu não sou hipócrita é do Caraças eu estar a fazer aquilo mas não é um desafio não é um eu não estou não estou não estou a pensar como é que eu vou ai meu Deus como é que eu vou fazer isto é o que eles chamam straight forward aquilo tem uma função é uma personagem e eu executo e faço eficazmente eu recebi há pouco e acima de tempo material é pá que eu leio três páginas e fico a suar e penso como é que eu vou fazer isto e esse posso dizer que é material nacional que se tudo correr bem vai acontecer este ano e estou muito mais entusiasmado e muito mais empolgado e muito mais nervoso para fazer isto cá em Portugal do que estou quando tiver que regressar para o filme da Supreme Gems e isto é o mais honesto possível que eu posso ser e portanto se as pessoas dizem ai vais deixar de representar não pode ser possivelmente inventar desafios como realizador que me causam que me causam tanta tantas insónias e tanta tanta dificuldade que não tenho não estou a ter tantas quanto com o ator é a natureza das coisas eu não tenho culpa de um ator tem que se sentir tem que se sentir confortável no desconforto e porque é aí que ele evolui é aí que cresce a partir do momento em que uma pessoa está com o salário e vai lá das nove às cinco e fazer isso é um emprego não é ninguém vem para esta área para ter um emprego e se vem é pá muito boa sorte e que desejo-lhes o melhor da vida mas não são as pessoas com quem eu estou mais entusiasmado em trabalhar é isto que eu tenho para te dizer eu percebo olha obrigado pela sinceridade não era toda a gente que admitiria isso com a leveza com que tu o fizeste e é o que é eu acho que sim a honestidade é acima de tudo e realmente é pá pronto mas ninguém na screen jam desouviu portanto tranquilíssimo vai lá fazer o filme eu acho que se ouvirem eles também vão ser opá o morgado é igual a anda lá tudo no mesmo o morgado é mais um pá mas olha eu acho que essa tua forma de pensar é isso que te leva longe o facto de não estás à espera é quando te acontece mais e oxalá esses desafios continuem a cair porque eu como disse há pouco não sei se as pessoas estavam todas cá eu disse o Diogo fez um excelente trabalho no Filho de Deus a mim deu-me orgulho de ser português e estar a ver aquele filme tipo este gajo está certíssimo mas depois até te ia falar agora dê-me uma branca o Darwin masterclass com ele o Darwin era quem fazia São Pedro era o apóstolo tu continuas a falar com os apóstolos ou nem por isso sim, sim grande amigo o Darwin de resto entrou no Solum como tu viste era um dos protagonistas do Solum e ele por exemplo está a desenvolver agora um projeto que tem a ver com uma série de filmes com temas relacionados com a questão do Corona porque é um projeto a nível global e nós estamos a trabalhar em conjunto nisso e portanto somos o Darwin será a pessoa que será não é a mesma pessoa com quem eu mantenho a relação mais próxima de todo esse projeto é um amigo mesmo eu fiz uma masterclass com ele da Margie Eiber em Lisboa e lembro-me do conhecer e depois ele aparece no Filho de Deus o mundo é um ovo o mundo é um ovo é mesmo é mesmo é ainda bem que vão a vender esses encontros eu tenho que perguntar umas coisas assim específicas agora porque eu também tenho que ver eu costumo fazer aqui uma coisa com a malta antes de mais quanto tempo é que tu demoravas só a fazer esta maquilhagem deste Dud? não, olha esse foi no dia antes estava com o cabelo assim e depois fomos regressar fomos foi giro porque acabámos o dia de rodagem a malta foi jantar e eu disse bom pessoal eu vou lá acima só rapar o cabelo e já venho e foi literalmente foi literalmente assim o meu irmão disse assim é pá porque eu já lhe tinha dito que eu queria fazer a personagem com o cabelo completamente rapado e ele achou que eu estava a gozar achou porque eu às vezes digo umas coisas pá assustar a malta e ele achou que eu estava a gozar e de repente pá eu ligo-lhe porque estávamos no mesmo quarto e eu ligo-lhe pá onde é que tu estás? meu preciso da tua ajuda mas tu me ajudou para quê? é pá eu já rapei agora preciso da gilete que me venha a escutar aqui atrás porque ele corta-me todo eu nunca fiz isto e o gajo chega lá meu e começa quase emocionado tipo do género tu fizeste mesmo como assim? mas e aí depois? eu disse pá não sei isto agora tem que acontecer eu não consigo dormir isto tem que vai ter que é assim que eu vejo é assim que isto vai acontecer portanto rapa aqui atrás e portanto o gajo arrapar mas chega ao jantar lá abaixo e portanto quero dizer com isso que não tem maquiagem nenhuma isso não é maquiagem isso é um bocado de pó na cara isso é um bocado de pó na cara eu não te vi com o cabelo curto eu pensei que tu 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 és um ganda maluco está bem isso está rapaz tanto que tanto que nessa altura pá e uma semana depois de acabarmos a rodagem foi justamente olha foi a estreia daquele filme que está ali o Matador na Netflix sim sim há muita gente que falou no Matador se quiserem ver e eu fui à estreia do filme da Netflix com o cabelo rapaz e o que é giro é que o nome da minha personagem no nome da Netflix no Matador o nome da minha personagem é o Cabeleira então a imprensa do Brasil toda escrevia que o Cabeleira apareceu descabelado e portanto imagina não é o ator principal de um filme da Netflix vai à estreia da Netflix sem cabelo e o personagem dele chama-se Cabeleira se isso não é marketing eu não sei o que é que é pum agora aí está olha aí sarcasmo sarcasmo logo adoro adoro olha tu alguma vez ficaste starstruck alguma vez viste porque no meio disso tudo já falámos na Oprah e há um monte de gente se quiserem saber o que eu senti acerca da Oprah vão ver ao YouTube cá 300 mil vídeos segundo tu próprio e qual foi a reação quem foi a para de me deitar abaixo oi desculpa pá estás aqui numa espécie de um encaixezito aqui para ficar quietinho e olha caíste aqui olha aconteceu-me aconteceu-me na segunda vez que fui portanto eu tive o privilégio e a sorte de poder tive duas vezes no Zemi não no Zemi internacional mas no Zemi americano e uma delas tive o privilégio de ser nomeado justamente com o Sonocard e portanto eu fui ao evento pá este tipo de eventos é sempre uma grande confusão porque eu nunca tinha estado numa red carpet a esse nível uma passadeira vermelha e pá e fui com a minha e não ia mais ninguém porque eu estava fui específico para aquilo eu estava a viver em Portugal vivi um tempo nos Estados Unidos muito curto o suficiente para perceber que não é a minha praia e voltei e portanto a partir daí vivo sempre em Portugal e vou sempre que tenho trabalhos específicos e coisas para fazer ou reuniões que valham a pena ou talvez sabes quando estás entre dois ou três atores pá e aí claro que pagam para tu ir lá fazer o casting específico mas são situações pontuais quero dizer a primeira vez a segunda vez que fui ao Zemi fui com o Publaces porque estava nomeado e portanto entrei na red carpet principal onde toda a gente entra pá e lembro-me eu estava com pá estava tenso nervoso pá era uma graças sei lá dá-me um papel e eu faço agora assim estava muito suava e graças estava com a com a minha Publaces e às tantas nós tínhamos exatamente e então tínhamos que entrar naquelas filinhas que é para parar para os fotógrafos sabes então eu não sabia mas os atores seja lá quem for ficam ali tipo numa espécie de uma filinha para entrar e então eu estou a Publaces mete-me na fila e ela diz espera aí que eu já venho que eu vou vou buscar uma placa porque antes de entrar tens que mostrar tipo o teu nome e um código que é para depois as publicações que eventualmente publicarem a tua fotografia não falharem na forma como se escreve o teu nome ou faz a ver mas eles fazem isso até com os grandes para terem certeza que não se pronuncia mal Michael Boulay não ser Michael Boulay está a ver cinco merdas pronto então que é para não ver o sindicato obriga assim o sindicato dos atores obriga assim porque eu não interessa e então vou entrar para a fila e de repente ela diz eu já venho eu digo assim mas eu fico aqui sozinho fico assim mas estás bem estás bem já venho e esses são cinco minutos e começam-me a encarreirar eu vou assim entrando estás a ver e de repente ela chama-me Diogo Diogo e eu conforme faço assim à minha frente vira-se o Michael Douglas tá mas mas ouve foi mesmo assim foi mesmo assim eu sei o que do you want e de repente Michael Douglas aqui estás a ver e eu ah foda-se e eu é pá e me dei tu mandaste mesmo a português mesmo a português estás a ver pá e ele assustou-se comigo 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 estás a ver é pá não estava não estava estava a léguas ou vai eu estava a ser encarneirado mas não tinha e até agora naquela fila não estava assim ninguém ou então estavam todos virados para a frente eu não via quem é que estava estás a ver o Michael Douglas vira-se nessa altura e o gajo e o gajo assusta excuse-me não sei o que e diz hey Matt e eu tipo e vir-me para trás o Matt Damon veio correr é pá e assim se me dissessem assim olha vais estar eu estive numa festa eu estive numa festa eu estive numa festa com o Charlize Theron com o Michael G. Fox com essa malta toda mas era uma festa que eu sei que aquela malta vai lá estar e portanto foi tranquilo é pá tu estás assim meio tipo uma loja de doces mas não foi aquilo eu ali borrei a cueca porque não estava à espera foi completamente inusitado e de repente eu estava entre o Michael Douglas e o Matt Damon porque eles estavam nomeados com o Berranda Catalabra eles representaram juntos o Berranda Catalabra que estava nomeado esse ano e portanto eles estavam ali pior de tudo aquela coisa vê-los a falar aqui só exatamente liberados so what you doing I'm so fine e não sei o que e o português ali no meio estás a ver e de repente vem a public e diz assim ó Diogo anda cá e agarra-me e tira-me no meio tira-me do meio dos dois e eu tipo pá mas como assim ela assim you don't wanna be behind those guys e eu tipo como assim então ela explicou-me pá que o sítio onde vai o Matt Damon e o Michael Douglas ninguém quer ir assim porque não há fotógrafo o fotógrafo fica fica a tirar fotografias até até o calcanhar afinal enquanto houver ponta de Matt Damon eles ficam a tirar para aquele lado é uma história uma história que eu nunca acho que nunca contei e é pronto uma exclusiva adoro adoro eu vou deixar isto já tenho aqui um exclusivo essa história é espetacular eu imagino perfeitamente a tua cara é pá foi é pá porque íamos dando quase uma cabeçada íamos quase dando uma cabeçada porque o voo lançado já imagina exato aí caras esse foi esse foi esse derremesso de repente fiquei tipo com 5 anos esse fiquei tipo de repente com 5 anos foi é difícil se lhe imaginar ó pá tão bom essas histórias é espetacular olha e nenhum amigo teu alguma vez te pediu um número de telefone Jerez Cochalice Perón ela é é a melhor vida eu sei que ela se me conhecer vamos nos dar tipo lindamente pá a número de telefone dela ou põe-me em contacto com ela nunca eu só tenho eu só diz a verdade eu só tenho amigos eu só tenho amigos fixos viriado não é fixe dizer isso? não deixa não é pá não era fixe sou seu amigo teu a dizer olha então se calhar é má onda eu falar na Emma livre e o facto de ela ser super gira e tens feito a revenge com ela sabes que ela fez o filme da Marvel aliás aliás curiosamente estás-me a ouvir? eu estou-te a ouvir estou-te a ouvir acho que com delay mas estou-te a ouvir curiosamente ela rodou o primeiro filme da Marvel quando eu fiz um episódio do Revenge e eu lembro-me dela estar a contar ou não gravar com ela eu gravei não gravei com ela isto está aqui com um delay do caraço já percebi já percebi que está aqui com um grande delay tu estás-me a ouvir? eu já não fez o capitão a mer não estou-te a ouvir ai está eu estou-te a ouvir bem estou não não estou-te a ouvir estás a ouvir? aliás eu tu falas não tu falas e tem um delay 10 segundos estás a ouvir Diogo eu ouço-te com um delay de 10 segundos e tu possivelmente a mesma coisa eu parece que te ouço logo mas olha sai e volta a entrar tu que eu acho que deve ficar bom caramba que é para nos despedir isto está difícil deixa lá ver epa eu vou tirar o Diogo eu não sei se ele já me ouviu já já ele já tinha saído só isto hoje está complicado o que é que está aqui a passar aliás hoje isto é esta história Quintela Nick há um beijinho de Quintela Nick que é a minha irmã deixa ver então aqui se o Diogo entra outra vez que já percebi que se calhar sou eu que estou com problemas não sei porque estou com os dados portanto agora olha tu entras olha o que é que eu vejo logo tu entras assim portanto eu vejo a primeira imagem que aparece és tu não a sério estou a adorar estou a adorar estou a adorar isto pronto estávamos na parte da Emily Van Camp que eu já percebi que tu não vais dar o número de telefone dela mas diz-me não tenho não tenho eu não tenho eu cruzo-me com estas pessoas às vezes não sou amigo destas pessoas há pessoas que têm a sorte de ficarmos amigos e é como tudo mas é como tudo claro claro isto foi mais para a brincadeira mas ela é super gira eu lembro-me de ver em uma série e foi interessante ela é interessante como pessoa como é que é ela é por linha é muito fixe é muito fixe é muito muito fixe muito fixe na altura na altura estava estava junto com o parceiro que ela fazia justamente na série é pá mas as pessoas com quem eu tenho sempre que falar porque é pá a melhor experiência que eu tive foi com a Patricia Arquette sem sombra dúvida foi de facto foi de facto a Patricia Arquette sim tu fizeste o S com ela foi no CSI o CSI Cyber o CSI Cyber foi 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 muito fixe mesmo muito fixe e foi no ano foi no ano em que ela ganhou o Oscar e eu estava à espera eu estava cheio de medo porque eu estava à espera de pá de uma mega viva como é óbvio e se o fosse depois que depois que tinha algum mérito mais uma mais uma tinha algum mérito pá e foi o oposto não podia não podia ter sido mais fantástico que inclusive pá deu-se ao trabalho de de dizer ao produtor que tinha curtido trabalhar comigo e quem eu era não sei o que pá e foi lá está não precisava de o fazer e foi e eu não estava à espera e portanto foi mesmo muito fixe e eu lembro-me eu lembro-me de fazer de fazer as cenas com ela e de ver pá investida sabes e podia podia dizer assim pá estou aqui a fazer a cena com este gajo não quero ser este gajo do lado de mim sei lá podia ser o caso e não ela estava ali ela é uma atriz a fazer uma cena com o ator e ela estava investida na cena pá e lembro-me de ver isto e dizer assim bolas estes são os exemplos que eu tenho que ver e que tenho que aplaudir e que tenho que ter como referência não são não são as outras pessoas ou estrelas pois há muitas e em verdade dá lá bastante é o meio de um pequenino mas há mega estrelas há pepitas são pepitas pessoas que são mesmo só que não olha eu gosto de fazer uma coisa que é eu procurei o teu nome na net então os resultados eu procurei o algum orgado o primeiro isto é no google The Italian Writers que foi um filme que tu fizeste com o SEMONIS Moís está muito porreiro esse filme aliás eu não vi o filme não vou estar a ser claro eu vi várias partes que eu na altura dava muito quando o SEMONIS mostrou-me algumas partes e estava muito porreirinho o filme porque isto já está respondido Diogo Morgado Cátia Oliveira isto é uma pessoa portanto não interessa Diogo Morgado rebelo o que é que é isto? Diogo Morgado rebelo o que é que é o rebelo? não faço ideia não sabes não faço ideia portanto se calhar há alguém assim com esse nome é possível Riding Your Cocktail o que é a tua palavra está a ficar conhecido olha já agora ainda bem que estás a falar nisso e pá e aviso há muita conta aí no meu nome e deixa-me só pá desculpa fazer só aqui um parênteses porque isto é mesmo perigoso há muita gente que se aproveita da questão do papel de Jesus e entra em contato com contas falsas entra em contato com seguidores que me seguem a mim e dizendo que ah eu tenho esta conta à parte porque porque eu estou a chegar a algumas pessoas alguns fãs mais acertos e depois aquilo é um esquema ok depois acabam por pedir dinheiro para uma instituição de caridade ou para uma coisa qualquer e as pessoas são burladas ok portanto eu infelizmente devido à questão do papel de Jesus Cristo há gente a aproveitar se pode ser uma pessoa que abre várias contas pode ser duas três não interessa quero só dizer que do meu lado só há uma conta que é esta no Instagram todas as contas que não tenham visto que não tenham um certificadozinho não são minhas ok portanto por favor ignorem ignorem todas as outras ok desculpa Viriado só tinha que dizer isto não faz mal eu recebo eu recebo pessoas aflitas a dizer dei dinheiro estás a ver dei dinheiro e você não foi não foi você que tem o meu dinheiro e eu fico tipo nem sei o que é que é dizer estás a ver pronto era só isso era horrível portanto esse rebelo esse rebelo possivelmente é um choro isso qualquer que está numa terra qualquer a pedir dinheiro à minha não faço ideia não faço ideia o resto não tenho a dizer o Diogo Morgado filme o filme que ele fez agora recentemente é o Irregular está à espera para sair fez o solo que podem ter em DVD se estiverem em território nação esperem que vai ser distribuído está a correr bem portanto se estão lá fora procurem procurem e falem muito no filme façam barulho que ainda pode ser que ajudem o Diogo a fazer uma sequela e era muito fixe portanto Diogo Morgado esta não sei para que aparece aqui mas Diogo Morgado idade isto é já mais curiosidade se quiseres responder alguma coisa Diogo Morgado Jesus queres responder alguma coisa disto sabes porque é que isto aparece isso é o que? é um Google search que tu fizeste foi isso? é? ah ok eu tenho o Google e faço aparecer aqui no meu ecrã mágico então eu tenho Diogo Morgado e depois tenho vários resultados Diogo Morgado Jesus Diogo Morgado Diogo Morgado Filhos não é? foi? pois o Google tem dessas coisas tenho dois filhotes e há bocadinho estávamos a falar com a Teresa e o meu mais velho é Santiago justamente porque foi concebido nessa altura e portanto ficou ficou assim ah lindo olha que história eu fiz a vingança foi uma novela espetacular desde a banda cenoura o cabelo comprido a Marrocos eu ainda ouvi essa história história de levar três baladas pronto deve ter mas foi uma novela espetacular o Nuno Melo o Nick Leiner a Cuxa Carvalheira estava lá tudo a fina nata da rentação nacional o Luís Brás o Luís Brás o Luís Brás o Luís Brás a Carla Chambel a Carla Chambel que gostava de falar ainda há pouco que estiveste a conversar com ela impressionante eu depois fui ao Yahoo e diz não sei se o consegues ver aqui atrás não consigo não consigo não consegues Diogo Morgado Pictures olha Pictures deve ser fotografias Diogo Morgado Wife a malta quer saber também sobre essas coisas e marotos Diogo Morgado Diogo Morgado The Bible pronto já estou a ver e Diogo Morgado Instagram e Diogo Morgado Movie são estas as coisas portanto a malta gosta de saber da tua altura gosta de saber eu estou a trabalhar nada que saber estou a trabalhar muito para o Diogo Morgado Naked a ver se aparece começa a aparecer o Diogo Morgado Naked a ver se ele aparece estou a brincar está quase a trabalhar mas não está a correr muito bem porque ainda não apareceu não é nada isso aqui era mas vamos estar a procurar as pessoas têm que procurar Diogo Morgado Naked vamos toda a gente procurar toda a gente toda a gente procurar Diogo Morgado Naked por favor por favor façam isso estão aqui sem mas olha as 100 pessoas que aqui estão hoje se fossem procurar agora Diogo Morgado Naked certeza absoluta que amanhã isso aparecia os motores de busca são uma cena marada eu é lixado porque eu tenho uma eu tenho uma relação demoródica com a internet com as redes e com as coisas porque eu vou-te ser sincero no meu tempo no nosso tempo o bully o bully da escola era aquele que dava porrada nos outros hoje em dia o bully da escola é aquele que escreve atrás de um computador no anonimato escreve que tu fizeste não sei o que ou que não sei o que e há muitas crianças e muitos jovens que estão a sofrer severamente severamente de uma violência muito superior àquela que nós vivemos do bullying que toda a gente sabia e portanto quero eu dizer com isto que há pessoas que isto é um pau das bicos porque pode elevar as pessoas que há pessoas que são conhecidas por serem conhecidas quer dizer não fazem nada palpável e de repente são conhecidas porque são conhecidas porque são conhecidas e de repente é uma profissão ser conhecido por ser conhecido que é uma coisa que me faz uma espécie mas mas eu vou eu aceito se há público eu percebo e está tudo bem agora desde que tenha uma conotação positiva e que seja de entretenimento eu não há nada mal eu gosto das pipocas e também gosto de filmes sem pipocas e portanto e está tudo legítimo desde que seja positivo e que seja para uma cena pá para estares bem tudo o que é ao contrário tudo o que é para denegrir destruir massacrar pisar espezinhar escarafunchar é pá mostra mostra o que há de mais negro na raça humana e é aí que eu tenho tanta vergonha e gosto e de repente olho para os bichos com muito mais respeito pá e portanto é um pau das bicos é um pau das bicos engraçada a forma de falar mas isso é muito importante eu por acaso já falei várias vezes aqui no Silver Blooming mas eu acho que também tem muito a ver tu vês coisas negativas ignora ignora eu sei que às vezes é difícil ainda por cima nós somos adultos mas nós somos adultos isso a mim eu não estou a falar eu não estou a falar de mim quando isso uma relação de amor-ódio não é a minha pessoal eu convivo muito bem com isso eu ignoro e portanto e quando dizem que eu sou maior ignoro e quando dizem que eu sou uma grande merda ignoro e continuo o meu caminho portanto não é de mim que eu estou a falar é a minha opinião sobre o fenómeno está-te a ver e quando tenho dois filhos preocupa-me e se calhar se não tivesse não pensava tanto e assim como tenho penso um bocadinho não é só para o meu umbigo é para aquilo que me rodeia e portanto e nesse sentido percebo por um lado e acho tudo certo com os youtubers e com tudo e acho fixe porque é é fixe porque é gente que de repente faz qualquer coisa e faz acontecer e eu gosto desse espírito eu gosto disso agora também há gente que ocupa o mesmo espaço só para estragar só para chafordar só para barrar só para só para para vomitar e aí é que é um espaço que infelizmente se não existisse se não existisse era melhor é aí sim dar voz dar voz a essas meras está muito em voga vão só para a frente a câmera ah estou no trânsito estou isto pronto a reclamar de tudo e mais alguma coisa eu concordo em absoluto contigo tu estavas a dizer eu se calhar não ia dizer eu não ia dizer que pode ser fútil mas o pessoal que mostra o pequeno almoço eu tenho mais respeito pronto ok olha os meus reais e super light e não sei o que e eu disse está bem está tudo bem com isso eu acho isso ok se aquilo dá felicidade à pessoa e se há pessoal que vá público para aquilo eu permito eu estou na boa com isso posso não o fazer mas eu estou na boa com isso o que me faz confusão é depois pessoas que ocupam páginas blogs comentários que vão acabar com tudo o que existe estás a ver é arrebentar com tudo é estragar é dizer mal porque sim é para dizer mal tudo porque sim ou porque respondem ou porque não sei o que e quando há páginas mesmo não é só um gajo atrás de um computador anónimo a escrever um comentário estúpido é páginas mesmo dedicadas à coisa e entra num campeonato em que eu já esqueço para mim já era tudo abaixo eu percebo olha deixa-me aqui ir buscar mais uma perguntinha esses botas abaixo é de esquecer a Liada não Liadinalo 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 tu conheces? é pá eu tenho quase a certeza que conheço é é pá eu sim eu espero que você está ali que eu conheço não 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 eu tenho quase uma segunda eu tenho quase uma segunda família no Brasil em que aquilo que é quase uma irmã para mim se chama Liadinalo eu estou agora eu tenho quase certeza que é a Dinalo agora de repente Liadinalo mas pronto se for um beijinho se não for um beijinho na mesma um beijinho Liadinalo algum projeto algum projeto da comédia é pá eu adoro eu gosto mesmo muito de fazer comédia e é uma coisa que as pessoas não me conhecem tanto por mas eu fiz dois anos com Gris está portuguesa e o Gris tinha essa comédia e pá eu tive uns malucos durante dois anos se tu fizeste virados duas vezes desculpa eu te romper se tu fizeste virados duas vezes com o Corrula eu morri a rir com aquilo é que eu vim de cima conheço o Corrula vou jogar futebol com ele eu gozei tanto é pá mas está tão engraçado aquilo está engraçado e lá está uma comédia e lá está uma comédia o próprio Parque Meire pá o próprio Parque Meire para quem foi ver o Parque Meire o meu personagem era um personagem cómic era um cómic e portanto e deu-me muito muito gozo fazer e o António Pedro Vasconcelos para mim é um dos maiores mestres do cinema em Portugal portanto foi mais uma etapa para mim de conquista e de orgulho mas comédia para já este ano não vai acontecer este ano não vai acontecer comédia pode ser que para o ano eu gostava muito mas não se está não se está a proporcionar está-se a proporcionar coisas muito interessantes e curiosas em que eu vou estar à rasca e portanto espero que isso seja bom mas esta coisa emocional que tu vais fazer e que estás à rasca eu quero muito ver isso que está acontecendo olha é uma coisa que eu nem sequer consigo pensar como é que vão fazer mais teaser que isto é impossível então não faço ideia não faço ideia isso é que me deixa curioso isso é que me deixa curioso e foi fixe partilhar-se aqui isso connosco olha eu acho que é um ciclo eu ouvi falar em Diogo Morgado pela primeira vez no ano de 13 que eu digo-te que sinceramente foi um filme que impõe o nacional esta cicatriz que o Diogo está a esperar foi no ano de 13 eu acho genial já esta história e ainda por cima é uma cicatriz enorme não é mas é uma coisa que dá a volta à mão um bocado horrível você vem daqui atrás aqui faz aqui uma abertura aqui e outra aqui foi grande e tendo em conta que a minha mão é um bocadinho mais pequena se a tua mão ficou assim imagina a cara do Marco António não é? de aqui mesmo não foi ao contrário era uma cena em que ele derrubava-me uma chávena de café caía no chão e ele dava-me uma pera e eu caía no chão só que caía em cima da chávena portanto enterrei o peso do meu corpo todo na chávena partida foi a cena ah e deste uma Leonardo DiCaprio sabes que ele soubeste essa cena sei e ele não parou a malta a ver acho que não sei quem é que estava lá que ficou assim no olhar e o gajo continua a cena e a tirar as coisas da mão e o sangue e aquele sangue é verdadeiro o sangue que escorre é mesmo verdadeiro e ele usou aquilo para a cena foi muito fixe eu não eu fui mariquinha se tivesse uma de Leonardo DiCaprio foste mariquinha eu enterrei a chávena e não fui para o hospital ei ei não posso se tu não puseste a parte da mão que tinha cair no lugar e bora lá pessoal ah pá isso era lindo o que é que tu guardas nesse filme? é pá o que é que eu guardo? se eu me lembro dessa história é porque para mim como disse para mim impactou muito aquela música do GNR o filme eu acho que está brilhante porque depois houve uns quantos filmes eu lembro-me da Casadeira Cor-de-Rosa com a Vietarina Furtado houve uns quantos telefilmes eu achei espetacular assim que estarem investindo naquilo ali a fazer aquilo acontecer mas o âmbito 3 é especial não sei o que é que aconteceu foi acho que tiveram ali as coisas certas foi tanto foi que eu entrei mais dois e ninguém fala deles por exemplo entrei na noiva e no teorema de Pitágoras do Galvão Teles e não se fala neles e foram feitos mais ou menos na mesma altura ou seja isso só prova que o âmbito 3 na altura teve um impacto grande primeiro obviamente o tema que era depois era um risco grande para a SIC e portanto houve um grande investimento na publicidade por parte da SIC e isso também traduziu-se imenso numa altura em que as coisas portuguesas eram muito eram mal amadas se calhar e portanto nesse sentido uma história um bocado polémica que estava efetivamente bem feita bateu em muita gente e portanto o que eu mais o que eu guardo são duas coisas lembro-me as duas coisas que eu mais guardo com carinho e que são diferentes de tudo o resto que eu já vivi na vida foram duas coisas foi a primeira vez que eu li o argumento não sabendo portanto eu li o argumento quando ainda estava na hipótese de fazer casting portanto fui chamada Patrícia Vasconcelos chamou-me para fazer casting e eu como sempre peço a mais do que a conta então pedi se havia disponibilidade de ler o argumento que é uma coisa que eu tento fazer sempre eu não leio só aquilo que me chega às mãos procuro o maior número de informação possível sobre o projeto porque aquilo que eu vou fazer deve estar acredito que tenha que estar em concordância com aquilo que eu quanto maior eu como leitor se ler o projeto todo consigo mais facilmente encaixar o tom da minha personagem logo no casting a minha proposta vai ser vai ser a minha proposta em consonância com aquilo que eventualmente possa ser o projeto no seu todo e portanto nessa medida eu lembro-me de estar em casa a ler e aquilo que eu pensei que ia ler umas quantas páginas ia jantar e depois devia voltar a ler eu lembro-me que vivia em casa dos meus pais ainda puto portanto e a minha mãe tipo ah eu não vou andar a jantar não sei o que e eu pá já vou já vou já vou e eu não conseguia parar de ler e fechei a última página e disse assim é pá o filho da mãe tem que ficar com este filme vai ter uma sorte de graças e eu lembro-me de dizer isto porque sabia que não era para mim porque aquilo era para um miúdo 15 eu tinha eu tinha 17 ou 18 e já era muito alto e muito grande e portanto eu nunca tive um corpo franzino de miúdo só quando era mesmo tipo muito miúdo e portanto eu era maior do que para a minha idade e portanto eu achei na minha ótica que eu não não ia pelo ponto de vista físico sequer encaixar no papel portanto uma das coisas foi isso foi ler o argumento e no final de ler o argumento pensar o filho da mãe que fizer isto porque era mesmo muito bom o argumento era mesmo muito bom não, não, não diz, diz, diz não, eu ia dizer o que eu achei eu gostei genuinamente do filme ainda hoje me lembro é um dos meus filmes é um dos filmes da minha vida mas eu lembro-me perfeitamente fiquei com um imenso carinho do filme fez todo o sentido foi aquela coisa do Apple olha que em Portugal já se começaram a fazer coisas muito fixas foi mesmo essa noção olha que bom que bom foi um contrapé de partida aliás tu estás em momentos muito pivotais da televisão portuguesa tu estás em momentos pivotais se reparares tu estás no âmbito 13 e depois eu acho que na Vingança que é uma novela com uma grande qualidade e depois pronto começas com o salto lá para fora não é de repente são uns anos que é como tu dizes e é uma maratona mas é impressionante tu já tens um nome pá é ótimo é ótimo ser Diogo Morgado neste país já é muito bom já é muito bom isso é fixe tens as probabilidades as coisas de escolher mas diz isso o que é fixe é não ter noção nenhuma disso eu acho que não tenho noção rigorosamente nenhuma tenho orgulho no meu caminho como é óbvio há coisas que são marco e que são inegáveis porque uma pessoa basta tirar olhos na cara para perceber que são momentos realmente cruciais e pá o facto de as duas novelas três novelas nomeadas nomeadas não vencedoras do Emmy Nacional eu estou em duas eu sou portuguesista em duas e portanto eu sinto que faço parte que contribui de alguma maneira para também para essa vitória não fui eu o responsável como é óbvio mas fiz a minha parte para contribuir para isso é bom estar na equipa vencedora e venço o Emmy com o Ouro Verde Exatamente o próprio Salazar foi também outro ponto importante para mim que muita gente fala nisso e não deixo de acreditar e se calhar nunca falei nisto mas a verdade é que eu acho que mesmo hoje em dia a forma como os atores portugueses veem o mercado internacional já é diferente eu acho que durante muitos anos nós habituámos a ver o Joaquim Almeida como quase como uma lança em África quase como uma coisa tipo aquilo foi aconteceu foi uma pesada e não sei o que e as pessoas não têm noção da carreira do Joaquim Almeida e o quão difícil é aquilo que ele alcançou porque ele teve de facto tem filmes incríveis que esses sim estão nos anais da história do cinema de Hollywood ok desde o Desesperado a variedíssimos filmes Clear and Present Danger Clear and Present Danger Exatamente exatamente portanto ele tem uma carreira Exatamente são vários mas é um marco mas é um marco mas é um marco e portanto e nós habituámos a ver o Joaquim Almeida como foi aquele fenómeno que aconteceu não sei o que depois a Daniela faz o NCIS como residente do elenco e as pessoas é porque ela é americana e não sei o que é felicidade do inglês e não sei o que e depois quando surge o eu eu não posso ser mais tuga do que o que sou eu sou tão tuga como o Joaquim Almeida não é? mas a verdade é que o Joaquim Almeida teve uma carreira no cinema que sobretudo em Portugal no cinema não passou tanto pela televisão e eu acho que as pessoas espantaram-se um bocado de eu ter um percurso assente também e principalmente na televisão e de repente está numa plataforma internacional do pé-pá-mão daquilo que as pessoas acham que é do pé-pá-mão e portanto eu sinto que de alguma forma houve colegas e houve gente que pensam assim é pá-bolas de espaço eu consigo eu também consigo e começa a haver muita gente já comecei a ver muitos colegas que de repente simplesmente foram para os Estados Unidos tentar coisas variedíssimos muitos deles nem a gente sabe mas foram e estiveram lá e estão e tentaram e eu sinto que de alguma forma fui provoquei um bocadinho isso e deixa-me orgulhoso deixa-me orgulhoso de ter de alguma forma contribuído para esse despertar da mente e da vontade e da ambição de alguns dos nossos colegas de resto posso dizer por exemplo a Daniela Melchior que fiz o filme que levou a ser descoberta fiz com ela o Parque Meire a Daniela quando sair vai bombar de uma maneira que vocês não vos passam na cabeça pela cabeça a estrutura a estrutura do filme a estrutura do filme em que ela está envolvida quando sair ela se der os passos bem dados não há razão ela tem tudo tem a idade tem o talento tem a aparência certa para estar no mercado certo e parece-me estar muito confortável que também é uma coisa importante de estar que é confortável naquele registro e naquele meio e portanto nesse sentido eu acho que ela tem fortes possibilidades de ser alguém que vai contribuir para mais uma vez Portugal dar passos fortes no panorama internacional para o nosso Nuno Lopes eu acho que a série está a ser para já é uma pessoa eu não conheço pessoalmente já nos cruzámos algumas vezes mas tenho um carinho e uma adminação muito especial pelo nome pelo trabalho dele e pela pessoa que ele demonstra ser um tipo de trabalhador e humilde e o White Line está de resto a fazer número um no Netflix do mundo inteiro e o personagem dele é de facto incrível eu já vi a série toda eu já vi a série toda por nós no Quarentenor no espaço do Diogo falámos e eu disse é pá mas não é uma série que me capte muito que? tu tens que ir ver aqui porque tu és português é pá falou mal eu fui-me a sentir mal juro é bem tenho que ir ver isto e tal mas Diogo eu também tenho de ser sincero o Nuno Lopes na série é espetacular ali aqueles primeiros três, quatro episódios a personagem está escrita de uma forma titubeante tu não percebes bem mas a série em si não está brilhante ele está brilhante ele está espetacular a personagem é sólida depois do quarto episódio tu começas a perceber para onde é que ele queria ir e onde ele foi mas digo-te sinceramente que eu acho que a protagonista e não é falar mal é como espetador ávido de televisão que sou aquela série a protagonista está aqui uns furos abaixo ele está aqui o Nuno Lopes está espetacular eu ainda não confesso que não vi confesso que ainda não vi eu estava a falar no contexto do orgulho que tenho de cada vez mais estarmos a vermos o mundo como como uma extensão do do sítio onde habitamos e não dividido por países portanto fico feliz sim há muito felizmente somos uma aldeia global agora nesse aspecto esta história das fronteiras é mesmo só a nível que é a nível de dinheiro mas é espetacular ver como Portugal está a quebrar barreiras e tu falaste e bem a Daniela Melchior que eu quero muito falar com ela ela fez um filme da DC que foi o Suicide Squad 2 a ombriar com pessoas como o Idris Elva o realizador é o James Gunn que é o mesmo realizador dos Guardiões da Galáxia criou os Guardiões da Galáxia criou os Guardiões da Galáxia exatamente ele foi despedido só que já o readmitiram porque houve lá uns grandes filmes pronto coisas que não interessam mas olha não te vais capelir porque tu tinhas uma segunda acerca do âmbito de 13 lembra-te sim a segunda coisa foi a primeira vez que eu já já tinha começado o meu percurso como ator mas acabaram sempre por na rua me chamar o nome das personagens foi a primeira vez o âmbito de 13 foi a primeira vez que na rua me chamavam por Diogo e portanto foi outra particularidade que começaram a saber o meu nome e portanto isso foi bonito ah vá lindo deves guardar com carinho essas recordações eu aguardo e agradeço como espectador porque guardo esse filme com carinho foi mesmo muito fixe e lembro pronto lá carinho esse filme eu acho que suscita essas coisas nas pessoas muito carinho olha eu vou aqui escolher mais uma pergunta pessoal que estão aqui umas quantas perguntas vocês foram super fixe olha é quem é que eu custa-me escolher olha eu acho que esta é uma boa pergunta e é simples planos para regressar ao teatro eu vi-te no riso olha um beijinho já viste a pergunta já já planos para regressar ao teatro eu tinha eu tinha não apesar do teatro musical não ser o sítio onde eu me sinto mais confortável confesso que tenho um fascínio grande como espectador gosto é um género que eu gosto para além do teatro em si eu não ponho o teatro musical numa esfera diferente de outra manifestação em palco de teatro como muitos colegas fazem vem ao teatro e depois ao teatro musical mas pronto o que eu quero dizer com isto é eu gostava muito de fazer o fazer o Mulan Rouge em Portugal e portanto há há vontade e há e há espicaçar nesse sentido e portanto se esse projeto acontecer pelas pessoas que estão a fazer força para isso acontecer esse talvez seja seja aquilo que para já que esteja em cima da mesa será aquilo que me fará voltar ao teatro e portanto era uma coisa que eu queria muito fazer mesmo fazer o musical do Mulan Rouge olha uma boa resposta não estava à espera dessa ó Diogo olha eu vou deixar ir embora tu foste espetacular mesmo amigo amigo depois depois de uma hora depois de uma hora exatamente depois de duas horas e meia de conversa já dá direito amigo sem dúvida ó Diogo foste genial muito grato obrigado não esqueces aquilo da Teresa a Teresa Guilherme ela quer conversar contigo vou ter que lhe mandar mensagem eu aqui não li nada pois ela estava a dizer sábado às seis e meia foi seis e meia vai acontecer vai acontecer e amanhã estamos lá no 41 ficaram aqui perguntas para fazer pessoal amanhã estamos lá no 41 vamos deixar vocês dirigam-se à páginas slx do instagram que está lá um link para vocês poderem entrar e pessoal vocês podem mesmo entrar mesmo na conversa o Diogo fala convosco o Pedro Maria João o André Rijo isto é tudo malta da slx são todos uns bacanos e conversam sobre os filmes e sobre séries aquilo é um olha é um sarau com mais gente como nós fizemos aqui hoje então um grande abraço obrigado muito grato mesmo obrigado a todas as pessoas que estiveram a ver pelos vistos ficaram mesmo depois disto ter ido abaixo umas quantas vezes obrigado pela paciência e obrigado a ti pelo espaço por falarmos um bocadinho e essencialmente pelo respeito pelo respeito e pelo carinho que demonstraste para comigo e eu agradeço disso porque é raro obrigado muito grato muito grato foi mesmo uma conversa espetacular não vamos estar aqui a trocar mais ganha-redes mas vamos continuar amanhã eu vou aparecer no 40 no e vamos com um grande abraço está bem fica bem fica bem obrigadão boa noite a todos olha peço desculpa à tua família o tempo que eu te roubei a eles está bem peço desculpa aos teus filhotes ou ao povo Santiago um grande abraço beijo já tchau um abraço obrigado obrigado pessoal e foi isto pessoal e foi isto foi o Diogo Margado foi espetacular nós tivemos aqui duas horas e meia eu espero que vocês tenham gostado big kiss for all of you fans of Diogo from outside the country from Philippines to USA from Brazil thank you very much for being there on that side pessoal os portugueses olha muito grato por terem estado aí e apareçam amanhã no espaço do Diogo 49 um beijinho grande e um grande abraço para todos que estiveram desse lado uma boa noite vai ficar tudo por rei tchau tchau